Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitado, programa onde a limitação da inteligência acontece somente por causa do anfitrião aqui e por causa do Lene e do Paquito e do Tuti que estão aí, né? Só eu, na verdade, no caso. Mas a limitação da inteligência acontece por parte deles também, apesar de eles não estarem presentes. Porque a gente sempre traz pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais multimídia do que eu e você, não é? É verdade. A gente está só aqui no YouTube, né? Por enquanto. Por enquanto. A gente vai estar na TV agora também? É verdade, a gente vai estar na TV, cara. A gente vai estar onde? Onde a gente pode estar que a gente não está ainda? Cara, a gente podia estar... No metrô. Isso, a gente podia estar no metrô. Eu acho que a gente vai estar no avião também, hein? No avião? Eu ia falar pra gente... Você não sabe dessa, mas a gente talvez esteja no avião também. Será? É. Aí sim, hein? Já pensou? E no Times Square, imagina? Aí sim, hein? Pô, aí sim, hein? Mas lá... Um billboardzão gigantesco. Será que os caras vão... Deve ser caro lá a gente fazer umas lives duas, três horas lá e deixar passando. Imagina fazer uma live passando na Times Square, cara? Já pensou? Nossa, ia ser louco, hein? Fechou aí, hein? Ô, Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Agora, é o seguinte, pra você participar dessa live maravilhosa... A Mari sempre vem com a mesma roupa aqui, você viu? Todo dia ela tá com essa roupa, né? É verdade. Ela não tira essa roupa. É, não é? Ah, tá. Então, beleza. Não precisa ser grossa também, viu? Muito obrigado. Ela já... Minha mulher aqui. Ela esqueceu o iPad hoje de deixar aqui com a gente, né? É verdade, é verdade. Não, não. Fica aí agora. Você vai escutar. Vem dar oi pro pessoal aí. Né? Final de ano. Que linda! Marimari, ó, apresentar. Marimari. Marimari. Ela acompanha tudo. Ah, veio dar beijinho agora. Quem vê, pensa, né? Ah, tá bom. Agora apareceu. É... Você já falou como o pessoal vai participar? Não, você me interrompeu. Desculpa. Vamos lá, galera. Se você quiser participar dessa live maravilhosa, você pode mandar seu superchat pra gente com a sua pergunta ou seu comentário que a gente vai ler aqui no final, tá certo? Lembrando sempre que a gente lê as melhores das melhores perguntas e ou comentários. Então, capricha bastante pra fazer valer o seu din-din, fechou? É legal. E aí, legal, Marimari, que você topou vir aqui logo no finalzinho de ano. Finalzinho de ano é difícil. Tá todo mundo viajando. Então, obrigado por vir aqui pra encerrar esse nosso ano, essa última semana de programas ao vivo aqui. Foi um ano muito legal e obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu tô muito feliz. Acabei de fazer um stories falando justamente isso. Que como durante o ano a gente planeja, né? Falo a gente porque sou eu e uma equipe toda. Monitorando. Sua equipe é boa? Minha equipe é maravilhosa. Poxa, como você consegue isso? A gente tenta aqui, né, Paquito? Quanto mais... Falar que era meu sonho. As pessoas que entram aqui é cada vez pior, né? Cada vez pior. Incrível. Não fala assim. Porque a nossa equipe, na verdade, é o nosso reflexo, né? Então... Então tá perfeita. Então a nossa equipe tá perfeita. Vamos falar a verdade? Eu acho que eu dei uma piorada. Não, não. Eu não tenho o que reclamar, então, né, Paquito? Se você seleciona as pessoas que vão te representar de alguma forma, né? Sua equipe é isso. O cara me interrompe. Para o carro aqui na frente da garagem. Não dá pra entrar. É maravilha. Mas é uma equipe... São quantas pessoas hoje, Mari? Nossa, tem muita gente. Porque é uma equipe grande de assessoria. É uma equipe grande também de empresários. Aí tem uma equipe de maquiadores, de stylist. É muita gente envolvida. Aqui são 11 já da trabalho, né? Imagina. É, não. É muita gente. Vai pra mais de 25 pessoas. Poxa, depois eu quero saber, então. Mari, espera só um pouquinho que a gente tem que fazer um agradecimento muito grande à Insider que tá com a gente esse ano e já renovou pro ano que vem, não é, Paquito? Exatamente. A Insider, que é um dos nossos parceiros favoritos aí, mais fiéis, que patrocina aqui quase todos os nossos programas. Ele é fiel, né? Ao contrário de você. É verdade. Não vou desmentir. Não vou desmentir. Mas ela tá com essa promoção ainda de Natal, então? Exatamente, galera. É o seguinte, Natal aí tá chegando, Natal, Ano Novo, então... Tem aquele negócio de amigo secreto, tem na empresa, tem na família, tem dos amigos. Então, ó, amigo secreto, aproveita que a gente tá com esse pack t-shirt, tem um pack t-shirt que vem três camisetas aí, como essas daqui que eu tô usando, que são as tech t-shirts. Starter pack, né? Três, não é isso? Aliás, não, starter pack é o que vem, a t-shirt, a cueca e a meia. É, esse é esse daí. Isso. A gente tá, a gente acha legal você pegar esse pack das três tech t-shirts, porque é o seguinte, você pega uma de cada cor, uma de cada tamanho, e aí uma fica pra você, e ainda você pega duas pra dar de presente de amigo secreto. Exatamente. Porque imagina ganhar uma tech t-shirt de amigo secreto, cara. Aí, é um presentaço, cara. É, eu só uso essa daqui, quem me encontra na rua fala, nossa, você usa mesmo as camisas do Insider, né? A gente também. Acabei de voltar do treino, então vocês acompanham sempre que eu sempre tô com essa camiseta. Então, é o seguinte, o nosso cupom é de 12%, inteligência 12, certo? Exatamente, inteligência 12, que se você clicar no link aqui na descrição ou escanear o QR Code, você não precisa nem lembrar do cupom, que ele já vai estar automaticamente no seu carrinho. E hoje, é dia 18, acaba hoje a promoção de frete, como que é? É o seguinte, se você comprar até hoje, até hoje, meia-noite, se você comprar, você vai ter as suas roupas da Insider entregues pra você até o Natal, tá certo? O quê? O gerente ficou louco! Se você mora em São Paulo, tá? Então, você mora em São Paulo, se você comprar até hoje, meia-noite, qualquer coisa na Insider, eles vão entregar pra você até o Natal ou o seu dinheiro de volta. Então, aproveita, compra hoje pra você ter a tempo aí de entregar como presente de Amigo Secreto aí no Natal. Fechou, e a promoção de 12% aí não, e vale pra sempre, né? Isso daí é o nosso cupom que você pode utilizar no link e QR Code na tela, certo? Tem presente pra Mariana aqui, depois você me fala dessa camiseta aí, né? Espero que eu não tenha mandado cueca pra ela, né? Esse é o dela mesmo. Ah, são meias, beleza. Porque eu amo ganhar presente. É, obrigado, Mariana. Obrigada a você, vou deixar aqui. Ó, a gente... aqui você ganha presentes, mas tem o lado ruim também, que você tem que dar presente. Sim. Eu sou o único programa que eu exploro os convidados, que... como que eu posso dizer, Paquito, a palavra me falta, eu sou... Você é safado, interesseiro. Só uma palavra já dava, não precisava... Ah, quanto mais melhor. Do safado não precisava, era só interesseiro que eu queria, tá? Tá bom, tá bom. Tem mais algum adjetivo? Ah, pode ser... deixa eu ver... antigo. É um outro adjetivo pra vocês. É melhor do que me chamar de velho. É. Eu tenho 39 anos e ele me chama de velho. Nossa, então eu também tô... É, eu nasci em 70, né? Eu não sei fazer conta, mas... E você trouxe o meu presente inútil pra colocar no cenário? Eu trouxe. Ah. Mas ele não é inútil. É útil. É. Tá. Então, eu trouxe, na verdade, porque ele tem uma história, né? É, eu trouxe um óculos de sol. Olha. E esse é... Na verdade, essa é uma coleção... Deixa eu ver. Que eu desenvolvi... Que bonito isso. Olha aqui. Com uma marca que se chama Carol Casassa. E aí são modelos, são mais de 80 modelos que eu desenvolvi. Olha, tô ótimo. Mano, não é inútil não, cara. Olha só. Por que que minha mulher foi embora agora? Olha só. Não, e ele é unissex, né? Eu ia falar que você era feminino, mas ficou bom pra mim. E vai ficar lindo pra ela também. Mas por que que eu trouxe o óculos? Porque eu... Tudo na minha vida, eu gosto de entender e procuro entender o porquê que aquilo aconteceu dentro de uma história, sabe? Então, tudo tem uma história envolvida. E esse óculos, pra mim, hoje, ele tá dentro disso. Dessa história que eu vou te contar. Quando eu era criança, eu sempre gostei de me arrumar, pegava as coisas da minha mãe, e colocava roupa, colocava sapato, colocava óculos. E na adolescência, eu me lembro de olhar a vitrine das lojas, das óticas, e o meu pai teve uma ótica também. Ah, é? Quando eu tinha quatro anos, meu pai teve uma ótica. Então, eu cresci vendo... Lembra o nome da ótica? Eu cresci vendo óticas Botelho. Botelho. Que é Mariana Rios Botelho. E eu cresci vendo meu pai soldar peças, armação de óculos e ajustar a lente e fazer a lente. Então, óculos é uma coisa que sempre teve presente na minha vida, tanto de grau quanto de sol, eu também uso os dois, muito. E quando eu comecei a querer usar óculos de sol, eu lembro que eu vi um óculos de marca numa ótica em Araxá, e tinha uma amiga do meu lado, a Ana, e ela falou assim, ai, Mar, um dia você consegue comprar esse óculos. E ali eu tentei juntar um dinheiro, juntar, juntar, mas nada chegava no valor do óculos, eu desisti do óculos. Aí comprava um se fosse ficado mesmo, sabe? Ficava até vesda. Quem nunca? É. Ficava até com dor de cabeça. Ficava muito o meu olho com esses óculos de sol baratinho. Era muito, muito. E até que comecei a trabalhar, a ganhar meu dinheiro, fui comprando os meus óculos e eu sempre gostei muito. Só que durante a vida a nossa tendência é acumular muita coisa, que até você nem precisa de tanto, né? Pra que a gente precisa de tantos pares de sapato se a gente tem dois pés? Pra que tantos óculos de sol se a gente tem só dois óculos? Um óculos ali, outro aqui, estaria ótimo. Mas a tendência é isso, é a gente acumular coisas materiais. E quando, um pouco antes de lançar essa linha junto com essa marca, e que foi uma linha que eu participei de tudo ali com eles, de cada escolha, cada detalhe, eu... a minha casa foi assaltada aqui em São Paulo. E levaram todos os meus óculos. Todos? Todos. Tá brincando. Todos. Levaram muita coisa. E dentre essas muitas coisas, levaram todos os meus óculos. E eu fiquei sem óculos nenhum. De sol. E assim, coisas que você vai conquistando, né? Vai comprando ali ao longo da sua vida. E levaram os óculos. E aí, logo um mês depois disso, eu lancei a linha. E as 80 peças vieram pra mim, né? Pras minhas mãos. E aí, eu lembrei de uma frase que eu sempre escutei da minha tia, que é Não há miséria que não traga fartura. Então, é isso. Levaram tudo, mas agora eu tenho 80 modelos de óculos que eu desenvolvi, que eu fiz através do meu trabalho, levando o meu nome. Então, isso é muito legal. E eu trouxe esse óculos simbolizando isso, assim. Que o que tiram de você, de alguma forma, o universo vai te... Te dar em dobro. Te dar em dobro. Eu acredito nisso também. Acredito muito. Mas ficou tudo bem esse assalto aí? Você tava na... Não, eu não tava. Eu tava viajando. Eu não tava em casa. Não tinha ninguém em casa. Você também entraram na casa dele e contou que foi... É, eu não tava em casa. Graças a Deus, não tinha ninguém. Ah, já bem. E, assim, eu acho que dentro de tudo isso, o que me deixou chateada não foi o que foi levado, assim. É... Porque as coisas materiais, elas vão. O caixão não tem gaveta, né? Então, elas vão, você constrói, você trabalha, você compra de novo. É lógico que existe um sentimento ruim de olhar cenas de pessoas invadindo a sua casa e tirando aquilo que você demorou pra conquistar. É, mas é pela insegurança, né? De falar, pô, a pessoa entrou aqui, né? É, e é fruto daquilo que você quis ter, né? Porque o dinheiro é seu, você compra o que você quiser com ele. Então, acho que mais de você pensar que pode, que existe a possibilidade de ter alguém da sua confiança envolvido, sabe? De pensar que... Que, assim, que você, às vezes, doa para o outro e é triste quando a troca não existe dentro dessa doação, sabe? De amor, de carinho, de... Sei lá, dentro do que você deseja oferecer e nem sempre é o que você vai receber em troca. Então, muito maior do que o sentimento da frustração de ter as suas coisas levadas é esse sentimento de perder pessoas que você gostava e confiava por conta disso. É, mas, Mário, eu queria falar sobre... Quando a gente fala de você, a gente vê que você faz muita coisa, muita coisa bem. Que é o contrário do Paquito, que também faz muita coisa, mas faz tudo mal. Eu acho que tem uma similaridade aí. Você é o espelho negativo. E somos próximos. Somos próximos. É uma semelhança. Ela faz muita coisa bem. Você faz muita coisa também. Faz muita coisa. Ai, meu Deus. E da onde veio isso aí, de não se contentar com uma coisa só? Porque eu também sou inquieto que nem você, assim. O pessoal, às vezes, acha que a gente faz uma coisa só. E aí começa a falar, pô, você já... Você é desenhista também? Você faz... Você atora? Você faz isso, faz aquilo? Da onde veio isso? Você sempre foi de fazer muita coisa? De testar muita coisa? Sempre. A minha cabeça... Você lembra de fazer? A minha cabeça, ela não para. Quando eu tô dormindo, eu sonho. Eu tenho tantos sonhos. Quando eu acordo, eu já tô cansada. É mesmo de projetos, de coisas pra fazer, de lugares pra ir, tudo, assim? Não para. O tempo todo, eu não consigo fixar a atenção numa coisa só. A minha atenção, ela é 360. Eu não conseguiria ficar no mesmo emprego, trabalhar 20 anos, fazendo a mesma coisa sempre, todo dia. Eu também não. Não, não. Eu acho que não. Nunca me vi desse jeito. Você não tiver surpresa, né, no trabalho. Eu gosto dessa emoção. Eu vivo uma vida dentro de uma emoção mesmo, de você pular em mar aberto quando o oceano não está favorável pra que você nade e mergulhe nele. Eu não tenho medo, sabe? Eu não tenho medo da vida, do futuro, do que vai acontecer. Eu gosto de viver intensamente o meu presente, porque eu acredito que o que você tem agora é o que de fato te pertence. O que você viveu antes, no passado, você precisa usar pra desenvolver melhor o seu presente e, de repente, ter uma transformação no futuro. É pensar em como viver bem hoje, como estar bem hoje, ser feliz hoje, estar envolvido em coisas que fazem sentido pra você hoje. Porque ao longo da vida, do caminho, a gente se transforma, a gente muda. Você começa a querer coisas diferentes, você busca um olhar diferente sobre uma coisa que, às vezes, a sua cabeça estava tão assim, tão direcionada, aquilo que você achava que era o certo e conduzindo a sua vida dentro daquele caminho. E aí, algo acontece, te dá um estalo e a sua visão vira essa visão 360 em que você tem a possibilidade de enxergar as coisas de uma forma diferente, mas que pra isso você precisa estar aberto. E eu procuro fazer do meu presente um lugar gostoso de estar. E, lógico, me programando, me planejando pra um futuro próximo, mas, vivendo a realidade do meu presente totalmente focada e inteiramente intensa, porque eu sou muito intensa. Então, eu não faço um projeto, eu não aceito fazer um projeto, ou estar em alguma coisa, ou permanecer num relacionamento, ou dentro de uma amizade, se aquilo não faz sentido pra mim. Se eu não estou totalmente entregue. E essa intensidade, eu não posso dizer se ela é 100% boa ou não, mas é o que funciona pra mim. E é o que me mantém viva. Então, eu sinto que eu estou sempre ali. Eu nunca estou num lugar pensando que eu deveria estar em outro. E sofrendo porque eu não estou no outro. Senão, você não vive aquele lugarzinho de agora. Você se projeta num outro que você não sabe nem o que teria acontecido se você estivesse lá. É, então, tudo que eu faço precisa fazer sentido no momento presente. E eu aceito essas minhas transformações. E aceito o tempo que elas chegam pra mim, quando eu preciso começar um ciclo e quando eu preciso romper esse ciclo. Mas isso... Mas como que era... Qual é a sua lembrança mais antiga de querer fazer alguma coisa ou querer ser alguma coisa? Você lembra, assim? Você falou... Pai, mãe, eu quero ser isso. O que você lembra mais antigo, assim? Mais antigo de tudo, eu lembro que aos quatro anos eu sentava na porta de casa e as pessoas passavam e eu falava... Oi, tá boa? Vamos entrar pra tomar um cafezinho? Sua mãe sabia disso. Ela que me conta também isso e eu tenho lembrança disso com quatro anos. Vão tomar um cafezinho? Vão tomar um cafezinho porque eu queria conversar. Eu sempre gostei muito de conversar. Muito. Eu amo a troca. Eu amo isso. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de saber de você, eu gosto de falar de mim. Eu gosto de entender o outro, entender a cabeça das pessoas. Por que as pessoas tomam aquele tipo de decisão? Por que elas escolhem um caminho e não optam por outro? Eu adoro a cabeça humana, a mente humana. Então, isso começou desde os quatro anos. Eu sempre fui uma criança que gostou muito de estar em ambientes de adulto, sabe? Eu brincava, lógico, mas eu sempre estava ali na mesa conversando, interagindo com os adultos. Às vezes eu não tinha muita paciência pras brincadeiras das crianças, assim como elas também não tinham pras minhas. Que tipo de brincadeira você gostava? Não, porque eu chegava para os meus primos e eu falava agora... Vamos fazer uma planilha. Não. Seis anos de idade. Eu queria brincar de escritório. Sério? É. Adorava brincar. Criçada querendo pular. Não, o povo queria me matar. Todo mundo aqui... Aí, todo mundo, cada um vai fazer uma coisa. Aí eu tinha uma mesa, eu pedi de aniversário numa escrivaninha. Sério? Aí a minha mãe, gente, uma escrivaninha com seis anos. Eu falei, ela, mas você não sabe nem escrever. Eu falei, mas já, já, eu vou aprender, mas primeiro eu vou... Então eu escrevia, eram uns rabiscos, assim. Como se fossem letras? Isso. E aí eu tinha... Fingindo que estava escrevendo alguma coisa. E eu tinha... É como se fossem letras e eu tinha a máquina ali, a calculadora, que eu fazia computadoras homéricas, que não cabiam no espaço da calculadora, o número, ficava um maizinho na frente. E eu tinha a máquina de datilografar do meu pai, então a minha mesa era completa. E ali eu ficava papapá, 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 não saía nada com nada. Então, ó, pá, tatatá, pá. E aí, eu brincava muito de escritório, chamava o pessoal, quer brincar? Ninguém queria brincar de escritório. E quando eu brincava de teatro, de apresentar, eu tinha o meu programa na minha cabeça. Sim. Aí eu subia na mesa da vovó Marta, que era uma mesa com tampo de pedra, e eu pulei tanto nessa mesa apresentando o meu programa, que eu quebrei a pedra. Mas machucou ou não? Ela sempre fala isso, que eu rachei o tampo da pedra dela, que eu botava... Era o palco. Então eu colocava toda a criançada. E ninguém queria brincar também, porque ninguém era artista. Eles queriam brincar de pique-esconde, de pique-pega. E eu não, eu queria, olha, agora vem você, vem cantar. Não, eu não vou cantar. Ficava todo mundo desesperado. Aí eu vou cantar sim. E eu mais velha que os primos, eu vou cantar sim. Araxá, Minas. É perto de onde? Perto de Uberaba, Uberlândia. E então as minhas brincadeiras, ó, brincava de escritório... Dos três Bs lá de Minas, né? É. Sabe essa história? É Uberaba, Uberlândia e a bosta de... Já viu essa? Então. E os caras vão com a cidade. Eu não posso falar, é porque, ó, Uberaba, Uberlândia, né? Só como o mineiro, ele come... Já come, né? É. Então ficava Uberaba, Uberlândia e a bosta do Biá. Ah, é isso. Quando eu ia fazer show lá, eles falavam isso lá. É muito engraçado. Mas não foi ela que falou, fui eu, hein? Não, gente, isso é uma brincadeira, uma piada antiga. Tá tudo bem. Adoro todas essas cidades. Tenho família em todas, inclusive. Mas como é bom lá no... É muito, Minas é muito bom. Comida de lá, Itália, adoro lá. Então eu tinha todas essas brincadeiras que, querendo ou não, era o personagem também, né? Envolvia arte. Você desenhava também? Dança, não. E desenho? De desenhar? Não. Também não? Não. Eu escrevia. A partir do momento que eu comecei a cantar, porque eu canto, né? Eu sou cantora. Mas desde criança você já cantava também? Eu montei a minha primeira banda com 10 anos de idade. Mas o que você escutava quando era criança? O que você tocava na sua casa? Você lembra? É... Carpenters. Nossa! Fred Mercury. É... Pô, meus pais escutavam Carpenters pra caramba. Muito. É... Elis Regina, Tom Jobim, muita Bossa Nova, né? Lógico, MPB, Marisa Monte, Marina. Ah, tocava muita Beatles, tocava muita coisa assim, então música boa. Então você teve contato com muita música, então, né? É... E aí com 7, 8 anos eu comecei a participar de festivais de música e... Então eu participei de festivais a minha infância toda. Porra. Dali eu fui contratada por um estúdio de música quando criança e gravava jingle pro Brasil todo. Então eu já comecei a trabalhar com 8 anos. Ah, já começou profissionalmente, então... Você lembra de algum jingle que você... Vários. Você quer que eu cante? Claro. Meio adoro trampo de jingle. A gente tinha uma produtora, a gente era produtora de vídeo, né? Fazia desanimado e tal, mas trabalhava com as produtores de áudio e chegava os jingles e eu achava demais. Não, eu fazia... Quando eu gravava jingle pra... A nível nacional, assim, pras marcas, era ótimo. Adorava fazer, mas eu adorava também ajudar a compor os jingles de político. Sério? Sério. Eu gravava muito jingle na época de eleição. Ei, Mael. O democrata cristão. Eu adorava isso. De guerra. Ei, Mael. Acho que é isso. Tinha um lugar assim, ó. Eu voto em quem merece, em quem por nós muito já fez. Eu vou com Danilo de Souza, 45, 606. Nossa, olha a qualidade disso, cara. Eu já boto no cara, nem sei quem é. E aí tinha outro. É, Araxá, Araxá é Toninho. É esse o caminho. Vamos, Araxá é Toninha, 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 Araxá. É Toninha, 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 Araxá. Só que todos os meus candidatos perdiam. Sério? Mas não por culpa do jingle, né? Com certeza. Gente, eu sou muito pé-free pra fazer jingle pra candidato, viu? Pra política. Porque eles sempre perderam. Eles nunca ganharam. Mas será que... Não, eles nunca ganharam com o meu jingle. Aí a eleição anterior, ou a eleição depois, quando eu fazia o jingle, a criatura perdia. Os caras pagavam... O candidato que queria ganhar pagava pra ela fazer o jingle pro outro cara, então... Eu não dava sorte. Mas e de comercial? O que você fez? Comercial, vários. Uma produtora lá de BH mesmo? Não, é tudo Araxá. Era uma produtora de Araxá, do Alan Tanuz. Até hoje ele tem o estúdio lá de jingles também. Só que era vendido... Ele produzia os jingles e era vendido pro Brasil todo, né? Aí tinha o suco do Máscara. Você lembra disso? Da Ice Bell? Dê bye-bye pra sua sede com Ice Bell. É o mais gostoso, é o refresco da Amabel. A galera toda agitarra e pede mais Ice Bell. O céu é o refresco que é demais. Cara, que legal. Eu lembro de tudo. Ai, tem um que era maravilhoso. Estava sem candidato quando ele apareceu. Vou votar no Zé Moreira, um grande amigo meu. Você lembra dessa música? Eu não. Todo mundo fala que ele é capaz. É um candidato que promete e faz. É do Morango do Nordeste. Ai, eu não... Você sabe, Fabi? É mesmo? E diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. É uma música antiga. Que bom. É, e aí a gente fez em cima dessa música. Um plágio. Uma versão. Uma versão. Na minha época, quando eu era criança, cara, tinha muito, muito digam que ficou na cabeça. Não, muito. Do Chacorona, Banho de Alegria. Tinha aquele da... Agora o que era bonzo ficou melhor. Não é da sua época. Não, mas calma. Mas quantos anos você tem? Pou Marola. Eu tenho 53. Você tem 53? Nossa, não parece. Tá muito bem. Parabéns. O corpo sabe. O corpo sabe. Pode não parecer, mas ele fala. Ele tem 53. Tinha muito, digo, do corneto. Dá-me um corneto. É pio cremoso. Isso não é da sua época também. Sim, sim. Do corneto eu... Não, eu lembro... Você lembra de algum? Não, eu falar que você é tão velho que quando você foi no Museu do Ipiranga, os caras não queriam deixar você sair. Porque achavam que era a peça de exposição. Nossa, que engraçado. Nossa. Cara, quantas piadas de velho você tem? Não acaba essas piadas de velho? Cara, não acaba. Não acaba. Já falou que meu RG é em aguarismo romano, já. Nossa. Tão antigo. O arco-íris era em preto e branco na época dele. Que dó, gente. Não fala assim com ele. Imagina, cara. O arco-íris em preto e branco é muito... Não tinha matéria de história quando eu estudava, né? Não. Mas aí era... Aí minha infância toda foi assim. Eu sempre soube também que eu queria ser artista. Que eu queria ser cantora, que eu gostava de artes cênicas. Era ser cantora ou tanto fazia? Nunca existia o mais. Eu acho que essa inquietude veio logo na infância. Quando eu fui alfabetizada, por exemplo, eu já comecei a escrever. Então eu tenho poemas desde os meus sete, oito anos. Sério? Tem um caderno de poema. Você tem guardado isso? Tem lá em Araxá. Minha mãe tem tudo guardado. Então eu tenho os poemas. Aí eu tenho os textos. Aí com... Olha que coisa bacana. Com doze, treze anos, a minha mãe me chamou pra ir pra fazenda. A gente ia passar o final de semana na fazenda. E eu não queria ir. Falei, eu não quero. Eu quero ficar na cidade. As meninas vão brincar o final de semana inteiro. Eu quero ficar na rua. Quero brincar. Não, porque vão todos os seus primos. Você vai pra fazenda. Porque nós vamos pra fazenda. Vai ficar sem ninguém em casa. Você vai pra fazenda. Aí eu fui pra fazenda. Enquanto todo mundo brincava, eu falei, ó, também agora eu vou ficar emburrada aqui. Porque não quero ir. E eu comecei a escrever uma história. Peguei, levei meu caderno e comecei a escrever uma história. Você era de ler muito livro, então? Você lia bastante coisa ou não? Não, não lia. Não era de ler? Eu não sei de onde que esse negócio veio. Você foi escrever uma história? É, eu escutei algum assunto na época, algum assunto que falava do ano de 1929. E escutei alguns adultos falando sobre aquilo. Não me lembro o que falaram. E eu sentei e passei o final de semana todo escrevendo a história, um romance, nessa década, que envolvia a crise do café na época, a crise econômica. E fiz isso com 12, 13 anos. Não me lembro ao certo quantos anos eu tinha. E aí, hoje, hoje, eu estou trabalhando essa história. Pegou a base do que você fez? É, eu me lembrei dessa história. Depois, com 18 anos, eu fiz toda a trilha sonora dessa história, toda a trilha sonora. Montei a base dos instrumentos, de como eu gostaria de cantar essas músicas, se teria algum dueto ou não. E aí, deixei, deixei ali, quietinho. E agora, eu estou retomando essa história e fazendo essa imersão nela. E daqui a pouco, a gente vai ver o que vai acontecer. Meu, isso é muito... Então, a minha cabeça, ela realmente, ela não para, assim. Mas isso nunca foi um problema para você, não era uma coisa que te incomodava, assim. Eu tenho que colocar para fora e um dia, assim, você fazia e, tipo, não sabia o que ia dar, mas não te causava uma ansiedade, ou te causava ansiedade de querer fazer logo as coisas. Não. Não? A minha ansiedade, que hoje, graças a Deus, é bem trabalhada, é lógico que eu tenho os meus momentos de ansiedade. Mas hoje, eu consigo trabalhar melhor várias coisas na minha vida, né? Porque a minha busca de vida é pelo autoconhecimento. Tá. E eu falo isso o tempo todo para as pessoas que me acompanham. Que você não tem que buscar e projetar uma carreira. Lógico que você precisa fazer isso. Mas que isso não tem que ser o seu foco inicial, algo primordial, a carreira, o sucesso nisso, o dinheiro, a casa, o carro, ser popular. Não. Você precisa buscar o autoconhecimento. Porque se você não se conhece, você se perde. Você não sabe por qual caminho seguir. Aí você fica vivendo a vida de outra pessoa e querendo ter essa vida de outra pessoa, você não sabe o caminho que ela teve, né? E você, é, você olha no entorno e acaba que esse entorno te influencia. Aliás, nós somos o tempo todo influenciados pela sociedade, né? Claro. Então, quando a gente nasce, é uma coisa que eu sempre converso também com as pessoas, que o verdadeiro eu está na sua infância. Aquilo que você deseja ter na vida, né? Para uma vida toda, você deveria buscar nas suas brincadeiras da infância. Porque a criança, ela não tem limite para sonhar e para fantasiar. E a criança é muito pura, muito ingênua. Então, tudo que ela coloca para fora é verdadeiro. Tanto é que a gente brinca, né? Não pergunta para a criança que ela vai te responder a verdade. Ela vai responder o que ela pensa. Olha que louco que você está falando isso. Eu tenho um texto de stand-up que falava isso, né? Que o problema de você perguntar para a criança o que ela quer ser quando crescer, porque, na verdade, essa pergunta é estranha. Porque ela é tudo, né? Quando você é criança, você pode ser tudo. Não tem um limite. Fala, ah, eu quero ser, que nem meu filho, eu quero ser astronauta e desenhista. Eu falei, legal, você vai desenhar no espaço. Você não tem, você não coloca limite. Sim, sim. O que não falam para a criança é que ela vai deixar de ser algumas coisas quando ela crescer. Ela vai ver que, por exemplo, se eu quero ser um jogador de basquete, provavelmente eu não vou ser, porque eu não tenho altura para isso. Ou que eu queria ser isso e aquilo, astronauta, eu teria que não sei o quê. Então, o mais justo seria o que você quer deixar de ser quando você crescer. Porque é isso, a nossa vida, a gente quer tudo e depois você só vai escolhendo algumas coisas. Falar, não, isso eu não quero mais, ou isso eu não posso mais. Mas isso faz parte também do autoconhecimento, né? E do amadurecimento, né? Porque senão a vida, ela te entrega um leque de opções. E eu acredito que todos nós chegamos aqui nesse mundo com talentos. Nós não temos um talento só. Um feixe de talentos, eu acho. Não é um só, né? São um feixe. Não, nós temos talentos. Todos nós temos talentos. O que diferencia uma pessoa da outra é a forma como explora cada talento. E se vai explorar o seu talento, né? E você não acha que quando a gente não explora o talento, isso causa um sofrimento da gente? Com toda certeza. Causa porque você... No fundo, você sabe que você poderia estar fazendo aquela coisa e não está fazendo. E você não se preenche, né? Você não se realiza. Então, eu sempre converso muito com as minhas amigas e com pessoas que me mandam perguntas. Volta um pouquinho na sua infância. Lembra do que você brincava. Porque, às vezes, você vai encontrar a resposta dentro da sua essência. A nossa essência diz muito sobre a gente. Porque, à medida que você cresce e vai amadurecendo e precisa escolher um caminho, você é direcionado, às vezes, não pelo seu gosto, mas sim pela sociedade, pela família. Seus pais falam... Ah, você é bom nisso. Gostaria que você fizesse tal coisa. Tenta esse caminho. Seu avô foi isso. Seu pai é isso. Sua mãe trabalha nisso. O mundo vai abrir as portas para você. Se você já entrar nesse caminho, você já vai estar muito mais preparado. E aquilo, às vezes, não tem ligação nenhuma com o que você deseja, de fato. Aquilo que é verdadeiro dentro de você. E se você busca se conhecer, entende quem você é, está em contato com a sua essência, é muito mais fácil você saber o que você não quer. É. Porque o leque de opções é muito grande. Mas você saber o que você não quer te faz eliminar coisas. Então, você vai projetando naquilo que realmente faz sentido. Para aí, depois, ir eliminando. Até que o seu foco se estabelece ali, se estabiliza e você segue. Mas dentro de um propósito concreto. E não, cada hora, uma coisa. E eu sempre dou um exemplo de... Vamos pensar que você tem alergia a leite. Você é alérgico a leite. Então, eu chego aqui para você e falo. Vilela, você aceita um café, um suco ou um copo de leite? Já elimina o leite. A primeira coisa que você vai me falar é assim. O leite, eu não posso. Aí já reduz para duas opções. Porque você se conhece. Então, você já reduz. Você não precisa nem saber se naquele momento você deseja o suco ou a outra coisa. Ou o café. Mas o leite já está eliminado. Então, a sua cabeça não se confunde tanto. E isso só acontece quando você se conhece. Com certeza. E você... Essa sua busca é recente ou faz tempo que você está nessa busca? Não, ela é incessante. É? É. É uma busca desde criança. Mesmo? É. Tem a ver com o propósito também? Tem a ver com o propósito que sempre foi muito claro. Não dentro de um caminho, mas dentro de um mesmo universo. Que é, eu vou ser reconhecida e desejo ser reconhecida pelo que eu sou. Então, o meu propósito de vida é levar algo para as pessoas que transforme a vida das pessoas. Que aquilo não faça só sentido para mim, mas que comece a fazer sentido para o outro. Então, quando eu era criança, eu já fazia toda essa parte de artes e de música e de subir na mesa da minha avó para atrair a atenção das pessoas, falando alguma coisa engraçada, cantando uma música, entendendo que aquele sorriso me preenchia, de alguma forma. Entendendo que a música que eu cantava, o teatrinho que eu apresentava, algo que eu falava, um poema que eu escrevia para uma amiga, ia fazer diferença na vida daquela pessoa no momento presente. E automaticamente isso me realiza, sabe? Então, eu sempre busquei isso. E a forma como eu encontrei de fazer isso acontecer foi dentro do que eu gosto de fazer. Que é cantar, atuar, apresentar, escrever e ter esse contato maior dentro de um lugar de espiritualidade, de passar mensagens positivas para as pessoas. Então, já tem um tempo que os textos que eu escrevo, que eu exploro ali, gravando vídeos para as pessoas e postando nas minhas redes, eles brotam cada vez mais na minha cabeça. E essa mensagem, ela me fortalece de uma forma que eu não consigo te explicar, assim. Por quê? Porque é onde eu sinto que eu tenho mais contato verdadeiro com o outro. Mas isso demorou uma vida toda para acontecer também. Então, eu passeei e passeio por todos esses caminhos, né? Na música, na atuação, na apresentação, na escrita. E agora, nessa fala, para os outros, para tentar levar uma palavra onde a pessoa consiga se conectar com ela mesma. E buscar uma inteligência emocional, buscar expandir a consciência de uma forma diferente. Buscar o autoconhecimento, eu sinto que esse caminho, ele me realiza muito. Ele é muito verdadeiro para mim. Mas isso não impede que eu faça as outras coisas. Que eu também direcione a minha carreira dentro daquilo que faz sentido, que eu gosto de fazer, que me dá prazer em fazer. Mas eu jamais, hoje, vou me rotular sendo algo que os outros esperam que eu seja. Você sente isso, às vezes? Sinto. As pessoas, elas têm a necessidade... De te colocar numa gaveta. De te colocar dentro dessa caixa que elas montaram pra você. Então, ano que vem, 2024, eu tenho um plano que é uma das coisas que tem mexido, assim, fortemente comigo. E que é uma coisa que me traz uma alegria, uma sensação de realização imensa. Que é o meu projeto Imersão Basta Sentir. Que começa a partir desse livro. Deixa eu ver. Que é o meu primeiro livro, intitulado Basta Sentir. O que que é? Que nada mais é do que a minha história de vida. Que te impulsionou pra escrever isso? Ele é de quando? Você escreveu quando? Eu escrevi ele na pandemia. Eu escrevi ele em 2020. E quando estourou a pandemia, eu falei, eu não vou ficar parada. Eu não consigo ficar parada. E se houvesse uma maneira de transformar seus sonhos em realidade, é isso? É. E eu acho que os nossos sonhos, eles estão, sim, linkados à nossa essência. Sim. E você precisa buscar a sua essência. Trazer ela à tona. Entender e enfrentar os seus traumas, as suas questões. Pra aí sim atingir um lugar de autoconhecimento e começar a escolher por qual caminho você vai seguir. E não deixar com que escolham pra você. E o livro, ele mostra a minha trajetória de vida, ele fala, né, eu conto a minha trajetória de vida. E tudo que eu conquistei através da lei da atração. De mentalizar aquilo. E o Basta Sentir é um método que eu criei. Não que eu criei porque eu falei assim, hoje eu vou sentar e vou criar o método. Mas que eu vi que ele funcionava na prática desde a minha infância. E eu cito vários exemplos no livro, onde você consegue e pode condicionar a sua mente a pensar sobre aquilo que você deseja ter. Ou até mesmo pra sair de um estado de sofrimento. E levar aquilo pro universo como energia e receber aquilo de volta. Primeira vez que aconteceu isso contigo. Você imaginou uma coisa, desejou alguma coisa e ela aconteceu. Primeira lembrança que você tem disso. A primeira lembrança foi quando eu vi escrito o cartaz do primeiro festival de música. E, na verdade, eu queria colocar papel de parede no meu quarto. E meus pais não tinham condição. E eu queria porque eu queria colocar porque eu tinha na casa de uma amiga. E ela tinha papel. Achei bonito o papel de parede. Eu falei, ah, eu quero colocar. E minha mãe me levou na loja do papel. E a gente viu que ia ficar em 100 reais o papel de parede. E aí... Eu vi o cartaz do festival de música onde o terceiro lugar ganharia 100 reais, o segundo 200 e o primeiro 300. Eu falei, pronto, eu vou participar desse festival. Vou ganhar os 100 reais. Vou ficar em terceiro. Terceiro tá ótimo. Por isso que eu falo, você tem que saber o que você quer. Pode ficar passeando. Entende o que você quer e foca naquilo. Eu falei, eu preciso dos 100 reais. Se eu ganhar em terceiro lugar, já tá ótimo. Eu pego os 100 e compro o meu papel de parede. E assim aconteceu. E aí eu vi que tinha... Só que como é que eu fiz esse movimento na minha cabeça? Eu já imaginava o papel instalado. Eu já entrava no quarto e visualizava o papel de parede. Ali. Eu dormia, era como se ele já estivesse dentro do quarto, sabe? Então, eu chegava no quarto e fazia a cena como se eu estivesse com uma amiga. E eu falava assim pra ela, olha, eu coloquei o papel de parede. É. E ela, nossa, que papel bonito. É. É isso. Que legal. E eu fiz isso a minha vida inteira. Eu fiz isso. E não foi diferente de quando você colocou o papel de parede. Era a mesma cena. É a mesma cena. Esse assustador já aconteceu comigo. E aí você fala assim, é um déjà vu? Não. O universo não entende tempo. É. Então, o que você joga pra ele agora, o que você vive e sente aquilo vivo dentro de você, já aconteceu. É verdade. É um fato. Só que você não pode colocar um caminho pra aquilo acontecer. Né? Eu falo muito isso. Você tem que se abrir também. Eu desejo. O que que eu fiz? Eu vi no festival de música uma possibilidade de ter os cem reais. Mas aqueles cem reais poderiam chegar ali pra mim de outra forma. Ainda bem que deu certo. Eu consegui. Mas ele poderia chegar. E assim eu acredito que chega. Eu contei uma história que ficou super... As pessoas... Essa história viralizou. Todo mundo falou muito dela. Que foi uma história com a Jaguar. Quando eu entrei com 18 anos num Jaguar. E visualizei eu tendo um Jaguar. E aquilo na minha vida. E contei pro meu pai. Cheguei em casa e contei. Eu tinha ido vender chocolate na loja da Jaguar. Por isso que eu entrei no carro. E quantos anos depois? Quinze anos depois. Doze, quinze anos depois. Eu fui convidada pra ser embaixadora da Jaguar. No mundo. Então foi uma coisa que eu senti. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Então... O tempo passou. Eu nunca falei assim. Eu vou ter o Jaguar... Só um minutinho. Pera aí. O que que você tá fazendo? Boeing. Boeing. Ou coisa maior. Não. Já vão pensar uma coisa grande, cara. Empresa símbolo. Tá. Fechou. Quando acontecer, eu vou falar aqui. No dia da Mariana, eu pensei uma coisa. Fechou. Quando rolar, eu vou falar pra ela e vou falar aqui. Tá. Mas eu acredito muito nisso. Mas enquanto você desenvolve o método... Mas também não tem tempo, né? Não, não tem tempo. É isso aí. Você tem que confiar. Porque às vezes a pessoa coloca tempo. Tem que ser. Não é assim. Você precisa mentalizar. E aí o livro, ele te passa... Ele te coloca dentro do passo a passo pra que você realize e sinta aquilo. Mas também, se você não fizer nada também... Tipo, não adianta também não fazer nada, né? Tipo, tem que acontecer e tem que ser do meu jeito. Não. Não. Você vai continuar vivendo e você vai colocar os seus sonhos na sua cabeça e sentindo aquilo como se aquilo já fosse uma realidade. E você vive, você trabalha e você faz a sua vida e você faz as coisas acontecerem. Não é que você vai sentar em casa e ficar esperando o mundo girar em torno do seu umbigo. Vão aparecer oportunidades, vão aparecer coisas que vão te aproximar desse objetivo. Isso é um plus, assim, pra nossa vida. E você tem que estar esperto pra isso. Porque às vezes a pessoa perde a oportunidade... Perde a oportunidade. Porque não tá aberto pra isso, né? E a gente tá falando aqui de coisas materiais, né? Eu tô falando dos cem reais, tô falando do negócio da jaguar. Ó, pra mim, por exemplo, nem foi coisa material. Foi assim... Eu sonhei em estar dividindo o palco com pessoas que eu admirava. E quando isso aconteceu eu falei, nossa, eu já vi isso daqui. É, é isso. E é isso. E às vezes é pra você sair de um lugar de sofrimento. Às vezes aconteceu alguma coisa na sua vida... Já fez isso também? O tempo todo. Mas, por exemplo, você tava muito mal sobre alguma coisa e você imaginou você já bem sobre a mesma coisa? Como que foi? É você entender que a sua cabeça rege o seu corpo e a sua vida. O seu sentir, ele movimenta tudo à sua volta. Não é o entorno que tem poder sobre você. A única pessoa que tem poder sobre você é você mesmo. Ninguém tem o poder de te deixar triste se você não abre espaço pra isso. Você que dá o poder pra essa pessoa te ferir. Ninguém tem o poder de te ofender se você não se sentir ofendido com aquilo que foi dito. Se você se ofendeu, ou a pessoa tá dizendo a verdade, ou é algo que você não aceita sobre você e que não foi trabalhado. Por você, que te incomoda. Então, tudo está dentro da gente. Não existe... A volta, ela não age sobre você, a não ser você mesmo. Então, o entorno não te pertence. O que o outro pensa sobre você, como o outro vai agir. O que o outro vai fazer em relação a você pertence a ele. A gente tem que conduzir a nossa vida com clareza dentro de um cenário que faz sentido pra você. Onde você encontra a sua realização, a sua felicidade e onde você se conhece. E aí, quando você compreende isso, que todo o universo está dentro de você, que Deus está dentro de você, que o que você quiser chamar, né? Porque cada um acredita numa coisa. Aquilo que você quiser chamar de energia, de universo, de Deus, de Mãe Terra, de... O que faz sentido pra ela. O que faz sentido pra você. É. Está dentro de você. Porque quando você conversa, quando a sua mente conversa, nada mais é do que você falando consigo mesmo. E pra sair de um lugar de sofrimento, de dor, não é um presente que vão te dar, que vai te fazer feliz. Não é você estar na casa dos sonhos que vai te preencher. Não é você ter todo o dinheiro do mundo. Até porque, se fosse assim, gente muito rica, muito famosa, não se mataria, não teria depressão. Seria muito fácil, né? É isso. Você atingir isso e aí eu tô livre de tudo. E não. E cada vez mais eu acredito nessa busca. De você saber quem você é. De você entender os seus gatilhos, sabe? O que que faz diferença quando você escuta. Por que que aquilo te atinge. Até onde você dá abertura pra se ferir, né? Mas isso mudou em você? Antigamente, por exemplo, você se feria ou sentia mal quando te falavam alguma coisa? Quando tinha hate ou quando te criticavam e você mudou isso? Ou desde sempre você teve esse... Porque é difícil também. Não vamos falar pra pessoas que... É fácil. Às vezes a pessoa acerta um lugar que você não tá esperando, né? Lógico, lógico. Isso é uma coisa que a gente vai aprender a vida toda, né? É um aprendizado. É um aprendizado e é uma busca também de uma vida inteira. Mas conforme você cresce, amadurece e evolui, você entende melhor as pessoas. E aí você compreende que nem tudo é sobre você. O outro, quando ele diz de você, ele fala sobre ele. É. Na verdade. Quando ele aponta o dedo pra você, ele aponta os outros pra ele mesmo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Na verdade, você vai falar sobre você. É. E mesmo que você direcione a fala pra outra pessoa, né? Você não consegue dar aquilo, oferecer aquilo que não é real dentro de você. Então, eu... Não que eu tenha sido sempre assim, mas eu acho que essa minha busca me fortaleceu nesse lugar. E eu entendi que sou eu que movimenta a minha vida. Que movimenta o meu caminho. Que escolho estar bem. Que me permitam, às vezes, ficar mal, mas que essa não sou eu. Que só eu posso me tirar desse lugar. Que lugar que eu desejo estar? Na casinha ali do sofrimento, onde vão olhar pra mim e falar... Ah, deixa ela. Tadinha dela. Acabou de passar por isso, né? Não vamos... Não. O difícil é você acordar todo dia, ir à luta e falar... Hoje eu vou vencer. Mesmo tendo passado por tudo isso, hoje a minha escolha é vencer. Hoje a minha escolha é estar bem. Eu passei, eu me dei o tempo pra sofrer, pra entender, para amadurecer aquilo dentro de mim. E agora eu preciso deixar ir. E não ficar presa. Porque o nosso corpo também, como reflexo daquilo que a gente sente, ele precisa externar, expelir as nossas emoções mal trabalhadas. Então se você não digere bem alguma coisa, se você não fala sobre aquilo, você não coloca pra fora o seu corpo em algum momento, ele vai precisar fazer isso. E aí vem as doenças. E toda doença física, ela parte de uma doença de alma. De uma doença mal trabalhada emocionalmente. E quando eu entendi isso tudo, nada mais virou um problema, sabe? Os problemas eles ficam muito pequenos. Porque você consegue enxergar o problema do tamanho que ele é, não colocar numa dimensão muito maior do que aquele problema se encaixa. E você soluciona aquele problema pensando que tudo que acontece nessa vida é para o seu bem e para a sua evolução. Nós não estamos aqui a passeio. A gente não veio aqui por um tempo pré-determinado para sentar e ver a vida passar. A gente veio para evoluir. E essa evolução, ela é individual. E só você pode fazer por você. Você chegou aqui sozinho, você vai embora daqui sozinho. E todo mundo que passa pela sua vida tem alguma coisa para te ensinar. Até mesmo quando você não gosta. Essa pessoa veio para te ensinar. Assim como você ensinou algo para ela. Então tudo na vida é aprendizado. Nada acontece para o nosso mal. É tudo para o nosso bem. Quando eu comecei a enxergar as coisas dessa forma, a vida ficou muito mais leve. Muito mais leve. As coisas não têm o peso que elas tinham. Acho que quando você começa uma carreira, depositam em você também uma carga muito grande de ter que dar certo. É o adolescente que acabou de fazer o terceiro ano e que precisa fazer uma faculdade e que daqui a pouco tem que construir uma carreira de sucesso e tem que dar certo. Não é assim. Você sente essa pressão hoje em dia das novas coisas que você tem que fazer de ter que dar certo? Das pessoas cobrarem isso de você? Eu não sinto porque eu entendo que a cobrança é minha. Eu não dou esse poder para o outro. Então quando alguém fala assim para mim, Mari, tem um projeto muito legal. Esse projeto você tem que fazer. Porque esse projeto vai ser bom para a sua vida. Você precisa fazer. Aí eu olho o projeto. Aí eu falo, opa, esse projeto realmente eu vou ganhar bastante dinheiro e esse projeto vai ser bem interessante para a minha vida, para a minha carreira. Mas o tempo que eu vou me dedicar a esse projeto, eu vou ter que abdicar de quê? O que faz sentido para mim no momento presente? Fazer esse projeto ou essas coisinhas pequenininhas aqui onde eu não estou ganhando nada, mas que me preenchem mais do que fazer esse projeto? Eu estarei inteira nele ou nessas coisinhas pequenininhas? Ah, mas falaram que eu tenho que fazer que vai ser bom para mim. Hoje isso não me pega mais. Eu vou focar naquilo que me faz feliz e me faz bem no presente. Mesmo que não seja o sucesso. O sucesso é uma palavra muito delicada e o sucesso ele é muito particular, né? A ideia de sucesso. Sucesso para os meus pais é morar em Araxá e todo final de semana fazer o churrasco na casa de alguém da família. Ou ir pescar, ou passar um final de semana num rancho, cuidar da minha sobrinha. Isso é sucesso para eles. Se eu trago eles para São Paulo e coloco eles dentro de uma grande empresa com muito dinheiro, com almoço, jantares e roupas, eles serão pessoas extremamente infelizes e não realizadas. Porque isso não é ideia de sucesso para eles. Essa é a ideia de sucesso para outra pessoa. Então eu não posso dizer para você o que vai te fazer feliz. Só você sabe. Só você no final do dia coloca a cabeça no travesseiro e sente o peso que foi o seu dia ou o alívio que foi fazer as suas próprias escolhas. Não é a outra pessoa. Então o sucesso ele é individual. É uma escolha também individual. E é um processo de cada um. E então hoje eu agradeço todos os dias por ter conseguido chegar aqui com a cabeça e a mentalidade que eu tenho. Mas com a certeza de que eu nunca vou cessar essa busca pelo autoconhecimento e a busca também pelo aprendizado. Porque eu gosto de aprender, eu gosto de estudar. E é uma coisa que a gente vai para o resto da nossa vida. Independente da sua área. A busca por conhecimento ela nos preenche. Ou então você tem uma inteligência limitada. E não é legal você se limitar. Então é isso. É você se conhecer para tomar as rédeas da sua vida. Escolher aquilo que de fato tem a ver com você e não com o outro. E não se cobrar tanto. Curtir mais o processo. Ser feliz durante a caminhada. Porque às vezes você chega lá onde você gostaria de chegar. E aí você não aproveitou tudo o que aconteceu durante o seu caminho. E a hora que você chega lá a realização nem bate tão forte assim. É. Mas falando da tua vida, dessas realizações. Você começou a trabalhar fazendo jingles. Para políticos, para empresas. E aí qual foi o teu primeiro trabalho depois disso? Que caminho você percorreu? E aí depois dos jingles. Eu continuei fazendo os jingles e tal. Mas com 10 anos eu montei a minha primeira banda. E aí eu tinha uma banda infantil. Como chamava? Sempre foi Mariana Rios e banda. Tá. E essa banda, os integrantes da banda eram filhos de professores da escola de música de Araxá. Então eram meus amigos, eram meus vizinhos. A gente unia a galera ali e fazia show em escola, fazia show em festa de criança, em clube. E aí depois com 16 anos, 15, 16 anos, eu conheci Alannis. Alannis Morissette? É, conheci assim. Mas essa banda era, você tocava músicas próprias ou de outra? Não, era tudo cover. Aí era axé, misturado com MPB, misturado com Boston. Você tinha que tocar tudo para agradar o pessoal. Era tudo. Aí você conheceu Alannis. Aí eu conheci Alannis, aí eu mudei o estilo. Aí eu falei, nossa, agora eu vou ser rock, eu vou ser do rock. Só que eu era toda assim, não tinha nada a ver com rock, mas eu gostava de cantar. Então eu comecei a cantar Pearl Jam, Alannis, no show. E aí meu show era só isso, era Pearl Jam, Alannis, o que mais? É, Red Hot e Guns N' Roses. Ah, Guns N' Roses. Guns N' Roses. Então meu show era, ele tinha esse repertório como base. E montei uma outra banda, que aí já era composta por adultos, né? E a gente começou a fazer show em bares e assim foi acontecendo até... Que idade você tinha? Até a vida inteira. É? Quando... Quando eu montei, 15, 16 anos. Lá pela região? Tudo lá na região da cidade? Arachá, interior... Para os seus pais, tranquilo, isso? Minha mãe, nessa época, era minha empresária. Ah, é? É. Aí minha mãe ia para todos os lugares. E ela que fechava cachê, o cachê era maravilhoso, né? Cachê, bem, era só Jesus na glória santíssima. A pessoa não sabe que ia tocar em bar e tal, né? Nossa. Muita grana, né? É, e aí eu mudei para o Rio com 18, com foco em fazer teatro e começar a me desenvolver como artista mesmo. Você já tinha feito algum curso até então ou não? Antes de 18? Não, não. Aí você foi para lá para estudar. É, eu estudei até o terceiro ano. Quando eu acabei o terceiro ano, que eu precisava fazer uma faculdade, eu falei, olha, a vida toda, essa foi a minha busca, eu vou fazer teatro. É o que faz sentido para mim. E os meus pais sempre me apoiaram. Minha família sempre. Não, é isso. E todos os meus amigos também. É isso, a Mariana é isso. E vai dar certo, e vai dar certo. E eu assim, eu tenho certeza que vai dar certo. Parecia que não existia outra opção. Entendi. Sabe? Era uma coisa muito certa dentro de mim. Você estava tranquila, né? Estava. E eu falava, eu vou e vou batalhar e vai dar certo. Só que quando eu cheguei no Rio, eu me deparei com uma cidade daquele tamanho. É. E eu falei, é, vai dar certo. Eu não sei quando, mas uma hora vai. E também não sei como. Você conhecia alguém? Como que você viu? Ninguém. Você veio? Nossa. Fui morar, fui morar numa república, com mais três meninas. E aí... Você não conhecia? Que eu não conhecia. Eu conheci... Na verdade, a minha mãe conhecia. A mãe era amiga... Sempre foi amiga da Tami, que é mãe da Andressa. E... E foi a referência, assim, que a gente tinha. Vai que a Andressa está morando lá. Vai dar certo. E essa história é muito legal, assim. Porque quando eu acabei o terceiro ano, que eu fiz o terceiro ano em Uberaba, justamente porque eu sempre fui muito grudada com a minha mãe. E eu falava assim, desde criança, se eu quiser ser artista, eu tenho que fazer o quê? Aí a minha mãe, você vai ter que mudar para o Rio. Ou para o Rio, ou para São Paulo. Aí eu, e quando eu vou fazer isso? Ela, quando você fizer 18? E se eu perguntei, eu tinha uns nove. Eu fiquei esperando chegar aos 18. Agora? Fiz 18, falei, então, agora é a hora que eu vou começar a ser artista, né? E porque o pai foi tranquilo? Sempre também. É mesmo? Aí, eles sempre acreditaram, assim, em mim. Sempre. Que legal. É o meu apoio, minha base. E eu acho que, para mim, a ideia de sucesso é muito mais voltada para isso, para você ter uma base familiar ali, consolidada, você ter amigos de verdade, você ter pessoas que caminham ao seu lado e que, não importa o que aconteça com você, elas estão ali, sempre. Isso, para mim, é sucesso. O restante são coisas que você trabalha porque você gosta, porque te realizam, porque você precisa ter o seu dinheiro para manter uma vida da forma como você deseja, mas sem essa base e essa estrutura que está alinhada a uma estrutura psicológica também, né? Você não tem nada. Se você não tem amor, você não tem nada. Então, o exemplo que você deu, se não existisse esse lugar do sofrimento para pessoas que têm sucesso, que têm dinheiro e que têm fama, não existiria também o suicídio dentro desse cenário. E, então, eu acredito que essa base, ela é a nossa grande estrutura, assim, é a chave do sucesso. É você buscar o amor verdadeiro dos outros com você e, principalmente, do seu próprio. E aí, quando eu fiz 18, falei, agora eu vou para o Rio de Janeiro. Aí, meus pais, não, mas como que você vai para o Rio de Janeiro? Porque você tem a sua tia no Rio, mas a sua tia, você sempre teve pouquíssima convivência, o apartamento dela é super pequeno, o apartamento da minha tia tem 80 metros quadrados e ele tem, né, que ela mora lá, o quarto do meu primo e o quarto dela e do meu tio, certo? E, quando eu falei para ela, eu liguei para ela, falei, tia, eu quero muito morar no Rio. Fiz 18, eu já liguei. Falei, eu quero morar no Rio, eu quero seguir a minha carreira. Ela ligou para dar parabéns e falou, então, tia. E ela é minha madrinha. Falei, então, veja bem, eu estou com a ideia. Eu falei, não, tia, eu vou morar no Rio e eu quero muito saber se eu posso morar com você. Por que eu não conheço ninguém? Olha, coitada, olha a ferrinha. Não, porque hoje, eu, adulta, olhando para isso, eu ia falar, amor, essa menina vai vir para o Rio de Janeiro, eu que não vou pegar essa bucha para segurar, né, essa batata quente, assando a minha mão. E aí eu falei, tia, eu quero muito porque eu quero fazer teatro, eu quero começar a minha vida artística e já fiz o terceiro ano, não quero fazer faculdade agora, porque eu quero ser artista. Ela falou, Mariana, não tem como você vir, eu não tenho espaço para você dentro de casa. Não tem jeito, tem o quarto do seu primo e tem o meu quarto. Não tem outro quarto para eu te hospedar, para você morar. Eu falei, mas não tem nenhum lugar, assim, um corredor? Ela falou, não, não tem. O apartamento é pequeno, não tem. Não, sério, para mim, tanto faz, assim, eu queria estar lá. Ela falou, infelizmente, não tem. Aí a minha mãe olhou para mim e falou assim, então, não tem. Não tem jeito de você ir para o Rio, vamos pensar num plano B. Aí eu já fiquei triste. Então, a gente tem que ficar atento também ao que o nosso coração nos diz, às nossas sensações. Quando eu falei com ela, me deu uma alegria, uma felicidade com a possibilidade de morar no Rio. A hora que me veio a possibilidade de não ir, eu já não estava tão feliz assim. E aí minha mãe falou, vamos para a Uberlândia, que a gente vê uma faculdade lá para você. O que é que é outra coisa que você tem vontade de fazer? Eu, psicologia. A gente olha a faculdade de psicologia. E aí você vai passar esse tempo morando lá. E aí a gente, eu te coloco na República com a Lorena, que é a vizinha, amiga, a vida inteira. A Lorena já está morando lá porque ela fez cursinho. Enfim, você vai morar em Uberlândia e tal. Fui conhecer a casa da Lorena em Uberlândia. Quando eu cheguei e olhei para a casa, ela falou, mas esse aqui vai ser seu quarto. Eu estava adorando a possibilidade de estar perto da Lorena, que era uma das minhas melhores amigas, é uma das minhas melhores amigas até hoje. Mas eu não me vi ali. Eu não me enxerguei ali. Aí eu voltei, falei, Lorena, eu não vou morar aqui. Aí ela, por quê? Eu falei, mãe, eu não vou morar aqui, eu não vou fazer psicologia agora. Não é o que eu quero. Vamos voltar para Araxá e a gente pensa. Aí voltamos. Aí a minha mãe falou, olha, você tem que pensar rápido, porque já vai começar o ano, as férias vão acabar, e você tem que estudar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, calma, que o caminho vai abrir e eu vou morar no Rio de Janeiro. Vai dar certo, eu vou para o Rio de Janeiro. E a minha mãe sempre falava assim, você e o pensamento positivo. Eu, não, eu vou para o Rio de Janeiro, pode esperar que eu vou para o Rio de Janeiro. Até que, dois dias depois, um aluno do meu pai, meu pai dava aula de voo livre na época, e aí um aluno dele foi devolver o material, o Diogo, foi devolver o material de voo livre, e eu que atendi, recebi o Diogo, porque minha mãe estava na sala e meu pai não estava em casa. Quando eu abri o portão, ele namorava uma amiga minha também, e ele falou assim, Mari, eu estou devolvendo o equipamento do seu pai, porque eu vou me mudar. Aí eu, para onde você vai? Ele, vou fazer teatro no Rio. Eu falei, entra aqui que eu vou com você. Entra aqui em casa que eu vou, vamos conversar com a minha mãe, já vou arrumar minha mala. Aí ele, como assim? Eu falei, eu vou com você. Eu sabia que ia dar certo. Isso, pensamento, sempre eu me imaginando lá, eu estou no Rio, olha eu fazendo teatro, e sentindo aquilo, e sentindo, e trazendo para dentro, sabe? Toda aquela sensação, aquela emoção de ter dado certo, até a hora que aquela emoção é a mesma que eu coloquei dias antes, sabe? Que eu projetei, eu senti a mesma sensação e emoção de antes. Entrei com ele em casa, aí ele, a Adriana falou, minha mãe não estou, a Mariana falou que vai comigo para o Rio. Como assim? Eu estou mudando para o Rio, vou morar na casa da Andressa, minha cunhada, e tem lugar para a Mariana lá, vou fazer Casa das Artes Laranjeiras, que é a escola de teatro, mas não tem lugar para a Mariana. Eu falei, tem sim, pode ligar lá que tem lugar para mim. Ele falou, não tem Mariana, tanto é que eu vou ficar na sala, eu vou morar duas semanas, ela me deu duas semanas para eu entrar na escola e conseguir alguém para dividir o quarto, dividir uma república, ir para algum lugar. E é esse o tempo que eu tenho, não tem lugar lá. Falei, pode ligar que vai ter um lugar para mim, é lá que eu vou morar. É lá que eu vou morar. Ele, mas Mariana, eu vou amanhã. Eu falei, eu vou com você, não tem nada para botar na mala, é quatro partes de sapato, em dois palitos, eu jogo tudo isso dentro de um saco de lixo preto e nós vamos. E aí, dito e feito, ele ligou lá na casa das meninas, uma menina tinha acabado de desistir e vagou uma cama na beliche, no quarto dela. E aí eu fui com ele no dia seguinte, levando um saco de roupa. Mesmo? É, tinha mala, um saco de roupa e um saco de sapato e um outro saco inteiro de tupperware. Minha mãe falou assim, tupperware nunca é demais. Vasilha de plástico, quando você chega é sucesso. E aí levei, cheguei na casa das meninas, dividi essa beliche. Mais tarde, três, quatro meses depois, teve um desentendimento entre mim e a menina que dividia a beliche comigo e eu fui para a casa da minha tia. Minha tia me resgatou. Putz. E eu fui para a casa dessa minha tia. E quando eu entrei no apartamento dela e falei, olha, eu estou aqui, mas eu vou passar essa semana só para eu entender lá no teatro se tem algum lugar para eu ir e tal. Ela, não, você fica aqui o tempo que você quiser. A gente arruma aqui o colchão no chão no quarto do Gabriel. Tá tudo bem, não precisa ir embora correndo. Faz as coisas no seu tempo. Falei, tá bom. Aí eu fui na cozinha ajudá-la com alguma coisa e ela virou para mim e falou assim, pega uma coisinha ali no quarto da área de serviço, ali da lavanderia, para mim, pega tal coisa. A hora que eu abri o quartinho, eu olhei, era um quartinho do tamanho dessa mesa aqui. Exatamente, porque era uma cama no alto, assim, com duas... Era uma cama no alto. Sim. Com duas... Não era a gaveta? Como é que chama? Duas portinhas embaixo de armário. E um armário ao lado com uma porta e três prateleiras. Certo? E um banheirinho. Quando eu abri aquele quarto, eu falei, é aqui que eu vou morar. Aí ela, o quê? Falei, é aqui que eu vou morar. Tia, esse quarto é perfeito para mim. Esse quarto é perfeito. Eu tenho uma cama, eu tenho o banheiro e eu estou com vocês aqui. Minha família. Estou numa cidade que eu não conheço ninguém. Eu não tenho vida social. Ah, eu já tinha arrumado emprego no shopping em quatro meses. Nossa. Eu saía da escola de teatro uma hora da tarde. Entrava no shopping às três. Saía às dez da noite. E quando eu tinha folga no final de semana, eu tocava nos quiostos da Lagoa. Então, ó, correria, bem. E aí, ela, não, de maneira alguma, não tem jeito, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem ventilação no seu quarto. Quarenta graus no Rio de Janeiro. Falei, mas é aqui que eu vou morar. E ali eu fiquei dois anos. Com um ventilador? Comprou um ventilador? Não. Não? Eu fiquei ali, eu deixava a portinha aberta. De boa? Não cabia. Bem, tá com você, não cabe eu. Se você colocava o ventilador, você tinha que sair. É, ou ventilador ou você. Ou eu ou ventilador. E aí, e deu super certo. E você curtiu o curso de teatro? Era o que você queria mesmo? É, eu acho que, assim, o curso de teatro, ele me, ele me abriu, a mente, assim, em vários, vários sentidos. Primeiro, da disciplina, de você ter uma disciplina, de decorar as coisas, de entender sobre aquilo que, que era perguntado, de você se entregar em cena, sabe? De você saber separar as coisas, também, quando você estava em cena e quando você estava na sua vida. E outras coisas, também, que não faziam sentido ali, e que eu jogava fora, né? E, assim, como tudo na vida. Então, foi uma época de grande aprendizado e morando ali na minha tia. Então, eu tinha esse conforto de estar acolhida pela família. E como ela já morava há 30 anos no Rio, ela foi uma pessoa que me direcionou muito. E todas as coisas, eu, uma menina, que tinha acabado de chegar numa cidade grande, sabe? Muitas vezes perdida, assim, o que você pensa? Um carioca e a mineirinha lá de Araxá e vários trabalhos que eu queria fazer e que ela falava assim, olha, mas vamos ver isso aqui direito. Vamos olhar se essa agência vai realmente, se essa agência é séria. Se você vai fazer o trabalho, eles vão te pagar. E quem que vai com você? E que horas que você vai voltar pra casa? Tem alguém que vai te trazer de volta? Porque é muito perigoso, né? Aí eu vou panfletar na porta de uma festa. Eu fiz isso 500 vezes. Panfletava, entregava brinde em final de curso, alguma coisa de faculdade, ou panfletava final de festa. Sempre fiz muito trabalho de entregar troféu em palco. Sei, sei, sei. É, eu entregava muito troféu em palco. Tem até uma história bem legal sobre isso, de que eu tava entregando uns panfletos de uma loja, de uma marca grande de roupa lá do Rio, e eu ali panfletando, entregando aquilo, eu me imaginava na capa... Daquela revista? Daquela revista. E eu na porta da loja, né? E ela é como se fosse o catálogo de moda deles, o lançamento. E eu falava, hum, daqui a pouco sou eu aqui. Daqui a pouco sou eu. E eu olhava praquilo, eu entregava pras pessoas, e quando chegava alguém que tava mais perdido, eu falava assim, ó, olha eu aqui na capa. Aí a pessoa olhava, olhava, não era e andava. E no centro do Rio de Janeiro, eu, olha a revista que eu fiz, é o meu catálogo. E eu dava de louca e fazia isso. E trabalhava seis horas por dia pra ganhar cinquenta reais no dia. E aquilo pra mim era, era maravilhoso, era incrível. Eu consegui os trabalhos, os bicos que eu fazia ali no meu tempo de folga do shopping, e quando não tinha show. Então eu fui me ajustando, vendia meus bombons também, e fui me ajustando ali. E o curioso é que quando eu entrei pra Malhação, o primeiro trabalho que eu fiz foi pra essa loja. Tá brincando. E eu fui capa do catálogo. Olha só. E aí quando a gente foi fazer o lançamento, eu subi no palco e falei, falei, ó, a mocinha, como que você chama? Que ela tava lá atrás entregando os brindes. Porque eu fiz um trabalho grande pra eles, que começava panfletando, e depois no evento final que a artista foi fazer a aparição lá na confraternização da empresa, eu fiquei fora entregando os brindes pras pessoas que iam saindo. Aí eu peguei e chamei a menininha que tava ali na porta, falei, você que tá entregando brinde, há dois anos, era eu no seu lugar, entregando brinde. Aí os donos da marca, assim, eu falei, sim, eu já panfletei pra vocês há dois anos, eu me imaginava no catálogo, eu me imaginava nesse lugar que eu tô agora, aqui no palco, fazendo o que eu tô fazendo agora, eu senti toda a emoção de estar aqui, e hoje eu estou revivendo esse momento que já foi vivido há dois anos por mim. E foi o primeiro trabalho que eu fiz. Olha só. Foi muito legal isso. Então, tá vendo? Isso tudo eu falo no livro. São as histórias onde eu usei dessa força, né, da mente, do poder que a gente tem de atrair aquilo que a gente deseja, tanto pra um lado positivo quanto pro negativo, por isso que a gente tem que pensar muito bem. Então, isso também tem uma força, não é só pro positivo, né? Não, tudo tem força. Se você se jogar pra baixo e começar a ter pensamentos ruins, vai acontecer também, infelizmente. É o que você vai atrair. E se você deseja olhar pra tudo que acontece como uma forma positiva, né, tudo que acontece comigo é pro meu bem. Como é que eu vou aprender em cima disso? A sua vida muda. É uma transformação que acontece. e aí as coisas foram acontecendo e aí quando eu entrei aqui agora no seu espaço e olhei pra essa mesa e olhei pra geladeira me lembrou muito a época que eu trabalhei com Oswaldo Montenegro. Porque quando eu fui fazer o teste da companhia de teatro do Oswaldo e eu cheguei na casa dele... Na turnos? Não, era... A gente fez dois espetáculos Tipos e Aldeia dos Ventos e a nossa companhia chamava... Não sei o que eu vou lembrar, não. Era... Nossa, eu não vou lembrar de jeito nenhum. Eu tinha 20 anos. Já tinha dois anos que eu morava no Rio. Porque foi quando eu acabei o teatro, que eu saia do teatro, eu ia desistir, ia voltar pra Araxá. Sério? É. E aí eu fui chamada pra fazer um teste com ele. E aí foi... Eu já tava no ponto de ônibus. Tá brincando. Pra voltar. E eu falei, ah, quer saber, eu vou lá fazer esse teste amanhã. Pra tirar isso da cabeça? Pra tirar isso de cabeça. Mas eu não vou passar mesmo e eu tava desse jeito. Porque eu já tava acreditando em mais nada. Era muita luta, muita... Nossa Senhora. E como foi esse teste? Foi bem difícil, sim. Mas por que você falou que lembrou? Porque quando eu cheguei no teste, a casa dele era toda pintada. Tem aí, o Paquito, as fotos? Dá uma pesquisada. É inteira pintada. Aí eu falei, meu Deus do céu. E aí isso foi outra loucurinha, porque até a tela da televisão, na época, era pintada. Depois ele trocou a televisão. Ah, tá. Porque olha lá, ele pintou tudo, tudo. Aqui é a mesa e a geladeira. Imagina, Paquito. era tudo. Era o quarto, o banheiro, o vaso do banheiro, o chuveiro. Era tudo. É ainda, né? Tudo pintado. E ele me falou, a hora que eu entrei, a sensação te gera vários sentimentos, né? Você vê um lugar inteiro preenchido por cores. diz, ah, tinha gente que passava mal, que não conseguia ficar lá dentro. Sério? Tinha gente que gostava, tinha gente que se inspirava, tinha gente que começava a chorar. Nossa. Parece muito aquele filme lá do Robert Williams, o... Ah, além da vida, eu acho que é. Além da vida. Eu acho que é, né? Que o céu é todo... As montanhas, né? Meio expressionista, né? E aí... E o Oswaldo foi um grande professor, assim, pra mim. Foi uma pessoa que... Aí você passou no teste, então. Passei no teste, ele foi uma pessoa que me incentivou muito, me direcionou muito e acreditou muito em mim. E eu aprendi demais com ele. Porque o Oswaldo, ele não tolerava atraso, não tolera, né? Atraso, indisciplina e falta de foco. Então, eu já era focada. Com ele, os exercícios que ele propunha ali pra companhia, você ficava mais focado ainda. E se você faltasse, se atrasasse, ou saísse do foco, você tava fora. Não tinha outra opção. E não era assim, não, amanhã eu faço diferente. Não, você não tá mais. Você sabia das regras? Quantas mil vezes eu vi ele marcando horário, oito da manhã, e a pessoa chegando cinco pras oito e ele expulsando a pessoa. Ele falou, você tá num teatro. Cinco pras oito, você já tem que estar sentado que são as coisas todas montadas, você vai chegar agora cinco pras oito, o negócio começa às oito. Não, mas são cinco pras oito, mas não é a hora de você chegar. É a hora que nós vamos começar. Poxa. Então, atrasar nunca foi uma... Então você se encaixou nisso rapidamente. E as vezes eu sofro com isso, porque eu chego em trabalho, chego em alguma coisa pra fazer, em compromissos, e eu sempre chego adiantada, porque se a reunião é duas da tarde, eu vou chegar uma e meia pra eu respirar, pra eu sair daquele caos do trânsito mentalmente, e tal. E as pessoas chegam duas e meia. Mas isso aqui, viu? Porque eu andei viajando por aí. E as pessoas são metódicas ali no... Total, não só isso, Serviço Público. Tava lá na... Funciona. Na Alemanha. Foi na Alemanha? É, acho que foi Frankfurt, sei lá. O trem saía... Eu achei estranho, né? Era meia-noite e três. Eles saíam meia-noite e três. Eu saí correndo, o Uber chegou meia-noite e três. Aí, um minuto que eu desci do Uber até a estação, ele já tinha saído. Ele já tinha saído. Eu tinha que pegar o próximo. Eu falei, vamos ver se esse vai sair no horário. E sai no horário. Eu tava dentro do trem. Cara, é tipo... E tudo valor quebrado, assim. Os caras não... Pois é. A gente tem que funcionar desse jeito. Pô, teria, né? Que é um respeito com você e com o outro. E... E aí, essa coisa de tudo pintado ali, eu lembrei de um episódio quando eu comecei a fazer terapia. Comecei a fazer terapia com nove anos. E aí, a minha terapeuta... Nessa época, eu não conversava muito. Diferente de agora, né? Que você vê que eu falo para caramba. Ah, mas isso é bom, né? Aliás, você tem tempo até 24, Natal? Temos, temos, né, Paquito? Se puder, até dia 20 é melhor, né? A gente quer dar umas férias aí, pessoal. A gente já toma uma. E aí, eu não falava muito na terapia. Às vezes, eu ficava constrangida, não queria falar. E teve um dia que a minha terapeuta me pegou olhando, assim, para aquela sala, para aquele ambiente. Aí, ela falou assim... O que você tanto olha? Você quer falar sobre isso? Aí, eu... Não. Aí, ela... Mas por que você está olhando? Eu estou olhando essa parede branca. Ela o quê? Falei, ah, às vezes, eu tenho vontade de pegar um monte de tinta e jogar, assim, na parede. Aí, ela, mas de pintar? Falei, não, pegar a lata e jogar. Sério? É. Aí, ela falou assim para mim... Você quer fazer isso? Você quer que eu compre as tintas e, na próxima sessão, a gente faz isso juntas? Nossa! Na hora, a minha vontade era falar assim, ó... Quero! Só que eu pensei, minha mãe vai me matar. Você não falou? Não. Eu falei assim, minha mãe vai me matar, que vai vir no final da conta três latas de tinta, mais a sessão... A sujeira e tudo. Mais o tanto que ela vai ter que pagar para poder pintar de novo. Aí, eu fiz assim... Não, pode deixar. Não precisa, não. E não fiz. Mas queria ter feito. E quando eu cheguei na casa dele... Meio que você lembrou disso. Não, a hora que eu entrei, eu falei, esse teste é meu, eu vou passar nesse teste. Cara! Falei, isso aqui é o meu lugar. Aí, eu lembrei, aí fiquei bem calada, porque eu tinha acabado de conhecer, tinha um monte de gente ali. Aí, ele pediu para eu cantar, eu cantei uma música, cantei duas, cantei três, e passei no teste. E aí, depois de uma semana, encontrando todo mundo lá todos os dias, já começando os ensaios, eu contei para ele. Eu falei, a hora que eu entrei na sua casa, é como se eu tivesse sentido um lugar de pertencimento ali. Eu estava onde eu verdadeiramente pertenço, porque eu sempre quis muito fazer isso. E me lembrei de quando era criança, eu contei para ele. Aí, ele falou, sério? Eu falei, sério. E aí, eu tinha certeza, eu tive certeza ali na hora que eu passaria no teste. E que as coisas, enfim, vão começar na minha vida. Porque até então, agora, nesses dois anos, tudo que eu vivi, falei para ele, foi trazido para mim para ver se eu realmente quero. Entendi. E agora sim, eu começo. E foi isso, né? E foi isso que aconteceu. E aí, isso virou o quê? Virou um espetáculo? Aí, como a gente começou a fazer os espetáculos, e cantei com ele em show dele no Canecão. É mesmo? Gravei DVD, as pessoas começaram a me ver. E eu fui ganhando cada vez mais confiança para estar no palco, e aprendendo cada vez mais. Aí eu fiz a minha inscrição na Globo. Gravei o vídeo lá. Quando você se inscreve ali como atriz, como ator, você grava um vídeo. Você se inscreve para alguma coisa específica ou não? Não, você deixa ali o seu material. E aí eles te colocam dentro de um perfil, né? Aí quando o produtor de elenco precisa de... Ah, deixa eu ver aqui. Uma moreninha do cabelo assim, do olho assim. É mineira. A idade, o que ela faz? Ela canta? Ela dança? Ela faz o quê? Sabe? Você tem um perfil. Entendi. Aí te direciona dentro daquele sistema, mostra, direciona o produtor para aquele sistema, te mostra as opções, e eles chamam para o teste. Pelo menos na minha época, sim, funcionava. E o teste... E eu fiz vários testes. Mas o primeiro, o que é? Eu fiz teste para ser elenco de apoio, para fazer... Mas eles te falam para quê que é o teste? Falo. Ah, tá. Te mandam o texto, falam para quê que é o teste. E aí fiz teste para várias novelas, nunca passei, não passava em nada, não passava em nada, nada. Até que um dia, eu já não trabalhava mais com o Osvaldo, eu passei. Aí comecei, quando eu fiz... O teste era lá ou você mandava o vídeo? Não, era na Globo. Tinha que até lá. No Projac. Tinha que até lá. Nossa, deve dar um nervoso, né? Pressão. É uma pressão. Aí eu passei. O que era esse teste que você passou? O que tinha que fazer no teste? Era uma fala? Era um diálogo? Não, era um monólogo. E... E aí você tinha um... Era sempre assim, uma câmera aqui, e como se tivesse um bonequinho aqui. Que seria outra pessoa. Que seria outra pessoa. Aí você falava com aquela outra pessoa. Num ambiente já decorado ou num estúdio vazio? Não, num estúdio sem nada. Uma parede, nada atrás. Então fica mais frio aí o negócio, né? E eu também já estava querendo desistir. Sério? De novo bateu aquela sensação de não tá rolando e tal. Não tá rolando. E eu tinha... Eu tinha encontrado com as minhas amigas. Tinha passado férias em Goiânia. Um tempinho antes desse teste. E eu passei férias em Goiânia. E elas muito felizes lá. Minhas amigas de Araxá. Muito felizes em Goiânia. Vivendo uma vida super legal. Cada uma trabalhando numa coisa. E eu ali naquela peleja. Naquele negócio. No Rio de Janeiro. Sem um tostão. Sem um real. E eu peguei e falei assim pra elas. Ó, é o seguinte. Eu vou voltar. Eu vou tentar mais um tempo. E se eu não conseguir. Se não der certo. Eu vou mudar pra Goiânia. E aí nesse dia. Eu lembro que a gente estava numa casa. De um amigo delas. E estava o Jorge. Do Jorge Matheus. E estava o empresário. Na época. Estava o João Bosco. Do João Bosco e Vinícius. E o João Bosco e Vinícius. Eles já estavam despontando. Porque isso a gente está falando de. Quinze. Dezesseis anos. Atrás. E aí. Eles estavam lá nesse churrasco. E o Jorge tinha ido num carrinho lá. E falou. Nossa. É uma peleja. Você também canta. E todo mundo cantando junto. E tal. Aí eu falei. Ó. Acabei de falar com as meninas. Que se não der certo. Porque aí você fez amizade com todo mundo. E no Rio. Eu tinha pouquíssimos amigos. Minha vida era muito assim. Era trabalhar. Estudar. E voltar para casa. Trabalhar. Estudar. E voltar para casa. Não conseguia nem viver o Rio direito. Não. Zero. Não tinha. Não tinha dinheiro. Pegava carona em ônibus. Eu tinha dinheiro para a primeira condução. A segunda. Eu tinha que pedir carona no ônibus. Ou então voltar a pé. E aí. É. E eu lembro que eu falei isso para o Jorge. Falei. Ó. E combinei com as meninas. Que se eu não conseguir. Porque eu quero. Eu sou cantora. Faço teatro. Estou tentando uns testes na Globo. Se eu não conseguir. Eu vou mudar para a Goiânia. Ele falou. Pronto. Se você mudar para a Goiânia. A gente já te coloca em bar aqui para cantar. Aí eu já fiquei super animada. Está tendo todo o plano já. É. Eu falei. Então eu venho. E tal. Mas deixa eu tentar organizar. Porque eu quero tentar mais um tempo lá. Mas eu. Três meses. Eu sempre coloquei um prazo. Sabe. Assim. Eu vou ficar mais três meses. Porque isso me dava força. Eu não falava eternamente. Sim. Né. Falava três meses. Se nada acontecer diferente em três meses. Eu repenso. Se eu não estiver bem. Eu volto para casa. Mas se eu estiver bem. Eu continuo tentando mais um pouco. Aí. Ele falou isso para mim. Ele falou. É. Também. Eu estou na luta aqui. Tenho uma dupla. Estou na batalha. Aí. Quando eu passei no teste da malhação. Eles estouraram. Você vê. Também. Na mesma época. Aí. Outro dia. A gente encontrou. E falou sobre isso. Falei. Você lembra. Aquele churrasco. A sua vida poderia ter sido totalmente diferente. Olha. Mas você pode ter certeza. Que se ela tivesse. Se eu tivesse me mudado para esse lado. Em algum momento. O funil acontece. E você chega. Onde você precisa chegar. Eu também acho. E o. Quando você recebeu a notícia. Como foi para você. Da malhação. Não. Aí. Eu fiz o teste. E. Como eu já estava. Meio que. Era para qual personagem? Era para Yasmin. De malhação. Aí. Eu fiz o teste. E aí. No meio do teste. O produtor de elenco. Falou assim. É. Muito obrigada. Foi. Muito obrigada. Foi ótimo o seu teste. Pode ir. Bem seco. Aí. Eu falei. Não. Mas eu canto. Aí. Ele. Tá bom. A gente não. Não precisa de cantora. Mas eu anoto aqui. Falei. Não. Mas. Deixa eu cantar. No teste. Porque vai que você precisa. Daqui a pouco. Ele. Não. Não. A gente não precisa não. E tem outras meninas lá fora. Está todo mundo esperando. E eu tenho que correr com os testes. Eu comecei a cantar. Eu falei. Não. Eu vou cantar. Essa louca aqui. Não me deixa. Ele fez assim. Ai meu Deus. Tá. Canta. Aí cantei. E você cantou o que? Aí eu cantei. Sim. Eu estou tão cansado. Mas não pra dizer. Aí eu comecei a cantar. Aí ele fez assim. Peraí. Começa de novo. Fulano. Grava. Sério? Sério. O cara. Então você tocou o cara. Né? Então tipo. É. Que legal. E antes de chegar. Antes dele chegar. Como eu cheguei. Muito antes. Eu fiquei sentada num corredor. E estavam todos os meninos. Era o horário de almoço deles. E por isso que o produtor tinha saído. Que era o Paulo Paredes. Que é meu amigo até hoje. E. Os meninos ali. De produção. Câmera. Do áudio. Todo mundo que trabalhava. Ali naquele teste. Tava sentado. Lá fora. E eles começaram a conversar comigo. E não tinha. Eles. Nossa. Mas você chegou muito cedo. Não chegou nem uma menina aqui ainda. Do teste. Nem o produtor de elenco tá aqui. E eu fui ficando amiga deles. E eles. Ó. É o seguinte. O que eles não gostam. O que eles não querem. É isso assim. Esse assado. Então tenta fazer desse jeito. Aí eu comecei a ensaiar com eles. Você vê. Eu comecei a ensaiar com eles. E foi ficando. E eu fui ficando. Mais à vontade. Mais à vontade. E eles são meus amigos. Até hoje. Poxa. Que legal. Eu converso. E depois. Logo que eu fiz. Entrei em novela. Aí vários passaram pela novela. Ou então em algum programa. De televisão ali. Que eu passava. Tavam todos lá. Então a gente. A gente fala até hoje. Mas você acha que no final. O teu canto. Pro papel. Fez diferença? Com certeza. Porque a Yasmin virou cantora. Então. Porque. E o cara não queria deixar cantar. É. É. Que legal. Não. Mas ele não queria. Eu entendo. Claro. Não. Entendo. Mais uma mina querendo cantar. Você tem uma fila de gente. Para você testar. Você tem que entregar aquele produto. Para o diretor. Tem que ser rápido. E outra. Quantas falam que canta. E não canta também. É. Aí ele falou. Bem. Eu não preciso de cantora. Não é que tinha que cantar. Ainda bem que você teve cara de pau. Foi cara de pau. Ó. Quando você me fez a pergunta. Mariana. Mas você gosta de fazer isso? Você gosta de fazer aquilo? Eu ia te responder. É que eu sou cara de pau mesmo. E o bom. Se der espaço. Se der espaço. Eu vou nadando de braçado. Eu não. Eu não tenho. Eu não tenho medo. Assim. De nada. Eu não tenho vergonha. De nada. Eu gosto de ser quem eu sou. Eu gosto de levar. A vida com leveza. Com naturalidade. O que faz sentido para mim. Nesse momento. É o que eu vou fazer. E eu quero me divertir. Dentro daquilo. E se falarem. Ah. Virou isso. Eu não virei nada. Eu sou. O que eu quiser ser. No momento em que eu quiser ser. Sabe? Mas eu acho que a necessidade das pessoas. Enrotular. As outras. É justamente porque elas se rotulam. Então quando. Alguém chega para mim. E fala. Ai Mariana. Eu trabalho com isso. Eu faço maquiagem. Falo. Tá bom. Mas você também faz cabelo? Não. Só maquiagem. Por que você não faz cabelo? Ah. Porque eu sou maquiador. Então. Faz um curso de cabelo. Porque você vai ser muito mais completo. É. Se você fizer. E vai que você gosta. De fazer. Você abre. Um leque. Para outras coisas. E aí. Dentro disso. O que mais você pode fazer? Você consegue tirar foto? Não sei. Mas você gostaria? Ah. Eu gostaria. Então. Pensa. Você maquia. Você faz o cabelo. E você ainda faz a foto. Você se torna mais completo ainda. Então uma coisa não impede que você faça outra. E você não se torna uma pessoa limitada. Você vai. Você vai abrindo espaço para tanto aprendizado. Que a hora que você se olha. Você é um todo. Você se completa e realiza em diferentes lugares. Em diferentes universos. E que bom passear por todos esses universos. Sabe? Então eu sou. Sou muito grata. A tudo que aconteceu na minha vida até hoje. E as escolhas que eu tenho opção de fazer a partir de agora. Porque. As pessoas me abrem espaço também. Me dão espaço. Para. Para eu realizar. Aquilo que eu gostaria. E na malhação. Como foi então? Vamos na sua linha temporal então. Você começa a fazer malhação. Você estava fazendo alguma coisa paralela de teatro ou não? Nessa época? Não. Na época da malhação. Eu fazia show. Que eu tinha uma banda no Rio. E não estava mais em curso de teatro. Estava trabalhando. Assim. Para me manter. Mesmo lá. E. E focada em fazer teste. Tá. E aí. Eu me lembro. Que eu precisava. Muito de um emprego. Assim. Nessa fase. Nessa reta final. Eu precisava de um salário fixo. E realmente. Nesse meio. É difícil você. Ter alguma coisa. Fixa ali. Né. Aí eu fui. Apresentada. A dona de uma clínica de estética. Por uma amiga minha. E. Ela precisava de alguém. Para ser recepcionista. Ela precisava de uma recepcionista. Ali da clínica dela. E Ipanema. E eu cheguei. E falei. Poxa. Com certeza. Eu vou conseguir esse emprego. Eu consigo. Eu converso. Eu sei me expressar. Eu tenho essa coisa. Artista. As pessoas vão chegar. Eu vou conseguir passar. Né. Nessa entrevista. Pensei positivo. Falei. Vai dar certo. Vou começar a trabalhar. Nessa. Nessa. Nessa clínica. Aí fui conversar com ela. Ela. Mariana. Me conta de você. Eu falei. Ah. Vim para o Rio. Comecei a falar tudo isso. Atrás do meu sonho. E tal. Aí ali. Por que você quer. Ser recepcionista. Aqui da clínica. Falei. Porque eu preciso trabalhar. Eu tenho que me manter aqui. E. A Lorena. Trabalha. Aqui também. Que é minha amiga. E eu. Quero. Quero estar aqui. Vai ser bom estar com ela. E eu tenho esse tempo livre. Aí ela falou. Mas e o seu sonho? Seu sonho não está dentro da área de estética. Para você estar aqui na clínica. Até mesmo como. A recepcionista. Para daqui a pouco. Para você crescer em alguma coisa aqui dentro. Para outra área aqui. Eu falei. Não. Mas eu preciso desse emprego. Eu preciso muito. Eu quero muito. Que você me dê esse emprego. Estou te pedindo quase. Mas pelo amor de Deus. Para você me dar esse emprego. Porque senão eu vou ter que ir embora. Aí ela falou assim. Eu não vou te dar esse emprego. Eu falei. Mas por que? Alguma coisa comigo? Você não gostou de alguma coisa em mim? Ela falou. Não. Muito pelo contrário. Porque se eu te der esse emprego. Você. Não vai conseguir. Focar no seu objetivo principal. Que é o de ser artista. Por que? Você vai ter que trabalhar. De oito da manhã. Até as cinco da tarde. E. Nesse período. Você não vai conseguir fazer os testes. Então você não vai conseguir. Estar. No lugar que está o seu sonho. Se eu fizer isso. Eu posso acabar. Com o que você veio fazer aqui. Eu falei. Não. Mas. Eu entendo você. Eu te agradeço. Mas eu realmente preciso. Posso cantar? Ela falou. Não. Isso vai acontecer. Eu vou te ver. Lá. Você pode ter certeza. Tenha paciência. Continua no seu foco. Tenta fazer alguma coisa. Algum outro trabalho. Que. Você não precise. Estar num lugar. Trabalhando. De oito da manhã. Às cinco da tarde. Para você ficar. Aberta. Para. Continuar fazendo os seus testes. Porque se não. Você veio atrás de um objetivo. Você vai fugir disso. Você vai perder tempo. E você vai se manter aqui. Para quê? Você precisa se manter aqui. Para continuar. Para fazer a sua coisa. Ou a coisa que você queria. É. Você precisa se manter aqui. Para continuar focada no seu sonho. Se você sair. Do caminho. O caminho. Não faz sentido. É. Então. Hoje. A minha resposta para você. É não. Muito obrigada. E como bateu isso. Para você. Na hora. Eu falei. Nossa. Como que eu vou fazer. Mas eu agradeci. E. Depois eu entendi. E foi pouquíssimo tempo depois. Que eu consegui. Entrar. E passar no teste. E entrar para. Para a malhação. Pouquíssimo tempo. E era uma grana que já dava para pagar suas contas e tal. Com a malhação. Não. Aí a malhação. Minha vida mudou. É. É. Tudo mudou. Aí virou outra coisa. A partir dali. Virou uma chave. Tudo. É. Tudo aconteceu. Mas. É. É. É muito legal você ver. E encontrar pessoas pelo caminho. Você está tão perto do caminho. E você está quase. Desistindo. É. Por pouco tempo. Por pouca. Por um obstáculo pequeno. E às vezes você precisa. Você acredita em você. Mas tem momentos que você precisa de alguém que te impulsione. É. Porque. Vários. Várias etapas da nossa vida. Várias etapas da nossa vida. A gente. É. Tenta tanto. Né. Que você começa a desacreditar. Você fala. Será que eu estou no caminho certo? Será que isso realmente é para mim? Será que. Será que eu estou doida? Que não era isso? Só eu estou achando que é? E aí vem alguém e te dá uma injeção ali de gás, de endorfina. Né. E você fala. Opa. Não. Não sou eu. Penso assim sozinho. Então. As pessoas. Elas precisam entender também. A responsabilidade que elas têm na fala. Né. Assim como alguém pode te jogar para cima. Claro. Palavra sem poder. As pessoas que vêm como uma âncora no momento que você está vulnerável. Né. Então eu volto a dizer. Se conheça. Saiba quem você é. Busque isso. Para quando você estiver no estado de vulnerabilidade. O outro não. Que o outro não tenha poder sobre você. E. E o que ela disse para mim. Me impulsionou. Falei. Opa. É isso. Eu vou. Procurar alguma coisa. Que. Me aproxime do meu objetivo. Ou que não me prenda durante esse tempo. Você tem mais liberdade. É. E aí. A panfletagem entrou nesse momento. Foi quando eu comecei a panfletar. E panfletei para essa loja. Entendi. E aí. Consegui essa agência que era panfletagem, panfletagem para tudo quanto é lado. E tudo eu pegava. Mas quando você precisava fazer um teste. Você conseguia. É. Eu conseguia. Porque aí eu não aceitava aquele dia. Entendi. Então eu colocava outra pessoa no lugar. Não era um emprego fixo. Entendeu? Era por dia. E logo de cara você se encontrou lá fazendo uma aleação. Foi tranquilo? O começo foi difícil? Como foi? Era aquilo que você imaginava? Foi maravilhoso. Logo de cara. Nossa. Foi uma das coisas mais incríveis assim que eu já fiz na minha vida. E o momento que foi uma realização. Era como se a sensação que eu tive no momento que o Ricardo Odton e o Mário Márcio Bandarra chegaram na sala e falaram você, vocês são o próximo elenco da malhação. Aquilo ali, para mim, foi o meu pensamento naquela hora. As pessoas vibravam. Parecia que tudo tinha ficado em silêncio. E todo mundo gritando. Tudo tinha ficado em silêncio. E aí me vinha só a sensação assim, ó. Deu certo. E não é que deu certo. E o que eu estou sentindo agora foi exatamente o que eu sentia quando eu fingia que tinha alguém me ligando e falando parabéns, você passou em malhação. E eu fazia todo aquele movimento dentro de mim e era exatamente aquilo que eu estava recebendo de volta. O mesmo sentimento. E foram dois anos de alegria extrema, de muito trabalho, de muito aprendizado e de uma abertura também de caminhos para outras coisas. E de querer aprender cada vez mais, sabe? E entender que eu estava, enfim, dentro do meu caminho, no meu propósito. E que mesmo assim, depois de algumas novelas, eu falei, opa, eu preciso me experimentar em outro lugar. Então eu vou dar uma pausa aqui. E eu quero sentir esse frio na barriga de novo. Eu quero apresentar. E aí me dão a oportunidade de fazer o The Voice junto com o Thiago Leifert. Eles sabiam que você tinha essa vontade ou aconteceu? Não, eu conversei com eles, falei, olha, cheguei numa reunião, falei, eu quero dar uma pausa em novela. Não sei se eu quero seguir nesse momento fazendo novela. Eu tenho muita vontade de ser eu, de poder falar do meu jeito, de passar aquilo que eu sinto e não ser um personagem. Então eu gostaria de fazer um teste para que vocês me experimentassem como apresentadora. E aí naquele momento eles falaram, não, Mariana, agora a gente te vê realmente como atriz. E você é atriz aqui, contratada para isso, para fazer novela. Apresentadora não faz sentido nesse momento para a gente. E aí eu saí da Globo, falei, então deixa eu procurar meu caminho de outro jeito. Então o que eu estou te falando é que eu sou fiel às minhas escolhas, sabe? E que aquilo realmente precisa mexer comigo, para eu estar ali. E quando eu saí, um mês depois eles me chamaram de volta para apresentar o The Voice. E aí eu fiquei três anos e aí agora fiz dois trabalhos também com a Record, que foram maravilhosos os dois. Onde eu apresentei a ilha, que é um reality. Fiquei dois meses morando em Paraty e apresentei esse ano a Grande Conquista, que finalizou em julho. E é isso, eu tenho uma alegria e uma gratidão enorme pelas pessoas que abrem o caminho, que abriram o caminho para eu poder realizar aquilo que eu gostaria nesse momento, sabe? E me entregar e trabalhar, que eu amo trabalhar, eu amo saber que eu conquistei, que eu fiz, que as coisas aconteceram, que eu batalhei e que eu cheguei aonde eu gostaria de chegar. Então eu sou muito grata, muito grata a todo mundo que me deu essa oportunidade, que acreditou em mim e que continua me dando e continua acreditando. E que a gente possa cada vez mais trilhar esse caminho, construindo e aprendendo uns com os outros. Com certeza. E nesse período, você fez algumas novelas, fez Malhação e depois vai apresentar. Sobre o trabalho de atuação, você imagina fazer outras coisas? Fazer coisa lá para fora? O que você imagina? Filmes? Qual caminho você acha? Nunca tive vontade de fazer nada fora. Sério? Sério? Tá aí uma coisa que... Nunca te imaginou falando inglês num filme? Tá aí uma coisa que já é eliminada, assim. Sério? É. Mas se acontecer, você vai? Não, vou, se fizer sentido. Ah sim, se tiver a ver, claro. Mas, e se tiver dentro dos meus planos naquele momento, se eu sentir que eu vou ser feliz ali... Mariana River. Mary Rivers from Brazil. Mary Rivers. Mas é uma coisa que eu nunca tive pretensão, assim, de fazer... Assim como nunca tive... Duas coisas, ó. Nunca tive pretensão de estourar como cantora e só cantar e ter as minhas músicas tocando em rádio e explodir, cantar no mundo inteiro. E nunca tive isso. Eu sempre gostei de cantar. Então eu tenho meus formatos de show e aí dois formatos de show. Um mais intimista e o outro que é mais agitado, onde as pessoas dançam e são felizes. Não que o outro também, elas não fiquem felizes, mas é algo mais para jantares e uma coisa para pouca gente. E o outro show é onde eu me divirto muito e brinco com todo mundo e tal. Mas eu tenho esses dois formatos que me realizam muito. Então cantar é uma coisa que me faz bem. Mas eu nunca tive essa pretensão. Tanto é que eu nunca abri caminho só para isso, né? Porque a música você tem que focar e ir nela. Não tem jeito, né? E pronto, não tem jeito. E a outra coisa é uma carreira internacional. Eu nunca pensei, nunca quis. Mas nunca quis, não é meu objetivo. Não sei, não sei. E como que foi para você quando você começou a ser reconhecida na rua? Foi maravilhoso. Até hoje. Cara, vê o que eu faço agora. É incrível até hoje. É a mesma sensação. É. É a mesma sensação. E quando as pessoas chegam para mim, Mariana, eu gosto do seu trabalho. Hoje as pessoas chegam mais para falar dos meus vídeos, né? Muita gente. Sério? Muita gente. Mariana, eu me identifiquei muito com aquele vídeo que você falou. É uma ponte mais íntima, né? Mais curta, né? E que conecta muito, né? Entre você e eles. E aí sempre, 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 alguém chega e fala, gostei daquele vídeo. Ai, aquele outro. E sempre na roda tem uma que gosta de um, outra que gosta do outro. Se identificou mais com aquela fala. E isso eu amo. É a mesma coisa, a mesma sensação eu tenho de quando falo, Mariana, eu acompanhei aquele seu trabalho, esse trabalho que você está fazendo. Então, eu adoro. Eu converso e sento e falo. Nunca é apenas uma foto, assim. Sempre, eu gosto dessa troca, sabe? E é desde sempre, assim. A primeira vez que eu fui reconhecida foi, mano, eu falei, ah, meu Deus, que coisa, né? Então, é o mesmo carinho. E eu falo muito que eu estou nesse mundo, nesse meio, mas esse meio não me pertence. Esse meio artístico, ele é totalmente o meu trabalho. Eu vou lá, eu faço meu trabalho, eu volto pra minha casa, com a minha família, com as minhas amigas de Araxá, com aquilo que me preenche verdadeiramente. E sou a mesma pessoa, com as mesmas chatices, desde adolescente. Que chatice você tem? Ixi, várias. As mesmas coisinhas, sempre a mesma coisa. Mesma coisa. Você acorda mal-humorada? Não, não acordo mal-humorada. É mesmo? Acordo de bem com a vida. Coisas que me fazem ficar mal-humorada. Fome e sono. Sono eu choro. É igual mesmo. Sono eu choro mesmo. Se alimentar ela e deixar ela dormir, não tem problema. Deixa dormir, se eu não dormi, eu começo a chorar real. E... É a mesma coisa, assim. É lógico que a gente evolui e amadurece, mas... É a mesma menina lá de Araxá. Tá certo. Ô, Paquito, é contigo aí. Tem perguntas? Ai, vou comer uma jujuba. Manda. A Gleice Coutinho pediu aqui pra você falar um pouco da música que você gravou com o Tiaguinho, que apareceu no DVD. Deixa ela mastigar. Vai fazendo outras perguntas enquanto isso aí, ela já vai pensando. Ó, o pessoal perguntou de quando ela foi rainha de bateria também. É... Perguntou da dublagem que ela fez no filme Lorax. Hum... O jujuba não acaba não. É, vai grudar no dente daqui a pouco. Tá tudo grudado. Ó, tem água aqui. Perguntaram da novela Araguaia, é, do reality show que ela, não sei se você ainda tá apresentando, A Grande Conquista. A Grande Conquista, que acabou em julho. É, por enquanto é isso. Escolha. Vamos lá. Qual que é a primeira? A primeira que... A da música com o Tiaguinho. Isso. Então, essa música, Viver Sem Ti, essa música foi um sucesso, né, uma coisa que a gente não esperava. Eu não conhecia o Tiago e eu tinha 20, 24 anos quando ele me chamou pra cantar essa música e num show do Exalta, no lançamento, na gravação do DVD de 25 anos do Exalta. E eu achei, coloquei na minha cabeça, sabe-se lá porquê, não sei da onde que veio, que seria uma roda de samba. E que as pessoas estariam ali em volta e que eu ia cantar ali, entrar e cantar a música. Aí a gente não passou a música, não teve um encontro assim pra entender. Não, eu me mando a música na época por e-mail, me mando a música por e-mail, a gente falou pelo telefone, acho que nem o WhatsApp tinha nessa época. e aí ele, cheguei pra cantar, aí o motorista, eu morava no Rio, o motorista aqui em São Paulo me buscou e a hora que a gente foi passar na frente do estádio ali, do palestra, eu peguei e falei assim, nossa, mas hoje tá tendo jogo? Aí ele, não, não é jogo. Eu falei, mas que fila que é essa? Que monte de gente? É, o show que você vai cantar. Eu falei, o quê? Ele falou, é, eles tão esperando 50 mil pessoas. Nossa. Eu falei, e cadê a roda de samba? Aí ele, qual a roda de samba? Aí eu entendi que era uma coisa da minha cabeça, a roda de samba. Aí quando abriu aquele painel de LED, e que eu entrei, era um mar de gente. Eu falei, eu não tô acreditando nisso. E não era a música de trabalho. E o público fez com que fosse a música de trabalho. Sério? É, e ela estourou e ela foi a música mais tocada do Brasil durante um ano. Caramba. Na época. E agora a gente regravou em 2020. E a música, a música desde sempre é um sucesso, assim, é muito legal. E eu agradeço ao Tiago, meu irmão do coração, amo o Tiago. E ele é um sucesso, né, tudo que ele faz, a vida dele, a carreira dele, a forma como ele lida com, com, com tudo e com todos, assim, é muito bonito, é uma pessoa que eu admiro muito. E sou extremamente grata por ele me dar esse presente que é viver sem ti. Qual era a segunda? Ó, perguntaram de quando ela foi rainha de bateria da mocidade. Sim, nossa, gente, gente do céu. Eu nunca tive uma ligação muito forte com o carnaval. Na sua cidade tinha alguma coisa? Tinha, tinha carnabeja, carnarachá, eu cantava em trielétrico, mas eu nunca tive, assim, não sei, tinha, mas não era o carnaval do Rio de Janeiro e tal, mas a gente se divertia. Mas nunca tive uma coisa, assim, com o carnaval. E quando, aí eu fui na Sapucaí, uma vez eu tava na televisão já, fui na Sapucaí e fiquei encantada com o desfile, fiquei encantada com tudo, né, aquelas cores, um dos maiores eventos e mais bonitos eventos do mundo. E no ano seguinte me convidaram pra ser rainha. Eu falei, não, calma, é musa? Vai no carro? Porque, como eu disse, eu nunca tive, não sabe, não entendia. Não, é a rainha mesmo. Eu falei, nossa, mas... Mas nem sei se eu sei sambar direito, gente, como que eu vou fazer? Não, mas vai ser incrível e tem pouco tempo e eu fazendo novela e aquela coisa, eu só sei, gente, que eu fui. E que eu fui. E que foi um dos momentos mais incríveis, assim, de emoção mesmo. Fala que você tá lá na avenida, é uma coisa absurda, né? Fala que eu fui, 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 que estão ali todos os dias trabalhando pra construir alegoria, pra fazer fantasia, pra desenvolver tudo aquilo, né, que acontece no carnaval, as pessoas que de fato estão inseridas mesmo, que não vão ali pra aproveitar o momento, é, você conhecer um pouquinho da história delas e do amor delas pelo carnaval, eu acho que isso, que pra mim fez sentido, maior, assim. Pra mim esse foi o grande aprendizado. É, eu me aproximei de algumas pessoas ali, verdadeiramente, de conhecer mesmo, de embarcar na história delas, de, de saber como que era a vida, é, e que isso pra mim foi, foi o grande presente. E quando eu desfilei, foi uma das maiores emoções, mas que quando acabou, eu senti que pra você estar ali, você precisa ter um comprometimento com tudo, com a escola, não pode ser um momento, sabe, não é um momento. Então aquele momento pra mim, me realizou dentro de uma coisa que eu jamais imaginei fazer. E que foi maravilhoso, foi uma experiência única. Foi demais, demais, demais. Você nunca imaginou e aconteceu, e foi legal. É, sim. Como filme Fora do País. Ah lá, gente, ele quer que eu faça o... Não sei, eu já vi essa coisa acontecendo, assim, lá. Olha, menino, mas faz o Basta Sentir Procês, você já tá me mandando embora do país. Exato, exato. Não, não precisa ir embora do país. Você só vai lá fazer o filme. É, faz e volta. Vamos ver se vai acontecer, se Basta Sentir. É, eu vou fazer minha série também, que vai passar no mundo inteiro, de repente, a gente conversa. Aí, ó, aí, ó. Fala, bigodê. Perguntaram como foi participar do reality show dos famosos. Ah, foi incrível também. É, recebi esse convite do meu querido amigo Luciano Huck, ele tava iniciando o trabalho ali no Domingão, né, e você se veste, você se transforma, né, na pessoa que você vai homenagear, e eu homenageei vários artistas que eu gosto muito, eu fiz bidis, você tem noção, eu fiz bidis, fiz a vozinha lá da, a voz, é, stay alive, stay alive. Manda aí, manda aí pra Quito. E eu lá de barba. Stay alive, stay alive. E fiz Lady Gaga. Olha que legal. Katy Perry. Vê se você achou de uma foto do Quito pra colocar aí. Foi, foi demais, foi, foi demais. Fiz Alanis, é, foi, foi uma coisa... Ó, fiz Alanis, olha aqui. Fiz, Alba Ramalho, me realizei ali, também fiz só as coisas que, só os artistas que eu gosto e que eu gosto da música, e que fazem sentido pra mim, assim, pra poder, porque é uma performance, né, que é uma homenagem, então é um quadro muito legal, eu fiquei muito feliz também, uma equipe maravilhosa, foi, foi demais, é, essa, essa temporada. Achou a foto aí, depois você coloca, Paquito, pra, pra dar uma olhada. É, o pessoal tinha perguntado aqui também, ah não, tem uma legal aqui, ó, o José Cordeiro, ele mandou aqui, Mariana, você pretende no futuro escrever um livro sobre seus sonhos oníricos? Quando você acorda, você tem o hábito de anotar os sonhos? Pois é. E se você consegue controlar o sonho, hein? Às vezes, eu tô num sonho, ele tá tão bom, eu levanto pra fazer xixi, volto, e volto pro sonho. É mesmo? É, não é sempre que acontece, mas já aconteceu muitas vezes. Olha, que legal, já tive também. É, os meus sonhos falam muito comigo, assim, e não sei se eu escreveria um livro sobre, eu tenho sonhos que eles ficam guardados na minha cabeça, e que vira e mexe eu lembro deles, e sonhos com muito sentimento também, que parecem mais encontros e reencontros do que qualquer outra coisa, do que um sonho em si. Mas, quando eu acordo, eu não anoto, eu falo, eu conto o sonho, pra que eu não esqueça durante o dia. Então, eu já acordo, ou eu escrevo, pra alguém contando, que é até uma forma de anotar, ou eu conto, pra alguém. Já chego e falo, ó, essa noite eu sonhei e tal, e tal. E já tive vários sonhos que aconteceram, em seguida alguma coisa aconteceu, em relação àquilo. Que medo. É. Isso ainda não aconteceu. Ah, eu já tive, ih gente, eu sonho demais, nossa senhora. Queria sonhar até mesmo, queria descansar mais um pouco, quando eu durmo, porque eu sonho, viu? Mas não tenho essa, ainda não pensei. Ah, Lady Gaga. Olha que legal. Ainda não pensei num livro pra isso, não. Tem, ah, e ano que vem, primeiro semestre, tem o lançamento do meu segundo livro, que eu ainda não posso falar o nome. Acho que ia perguntar. É, eu não posso falar o nome ainda, mas é um livro dos meus textos individuais, como se fosse pra você abrir um por dia, sabe? Pensar sobre ele, escrever uma coisinha do lado, sobre o que você sente. Vai ter um por dia do ano. É, em relação àquilo, em relação ao que você leu, e então eu lanço esse livro, tô super feliz, é um livro bem trabalhado, assim, ao longo desses anos, e tem textos de quando eu era adolescente, tem textos de ontem, sabe? E aí, muito engraçado, a editora falou assim pra mim, Mariana, pelo amor de Deus, para de mandar texto, porque a gente tem que encerrar o livro, tem que fechar o livro. Porque todo dia eu escrevo, então eu já tô fazendo o volume dois desse, sabe? De tanto material que tem. De tanta coisa que tem. Muita coisa. Fala, ah, é você? Sim. Mota muito boa esse cabelo aí, essa barba. Sim, de bidis. Olha isso. Não, quando eu entrei, o Luciano, ele olhava pra mim, aí ele conversava assim... Virou outra pessoa. Então, Mari, o que que você achou? E ele não conseguiu olhar pra minha cara direito, sabe? Foi hilário. Que loucura, olha só. Não, equipe de caracterização maravilhosa. Isso é a Katy Perry. Ai, foi demais, gente. Nossa, eu me sentia realizada fazendo isso. Não é nada diferente do que você faz quando era criança, né? Foi muito legal. É, é isso. Pegando uma escova de cabelo e... Não, foi incrível. Eu me diverti tanto. Foi muito bom. Poxa, que legal. Fala, Paquitos. O pessoal perguntou aqui da dublagem de Lorax. Ah, o Lorax. Eu fiz... Eu dublei dois filmes. O Lorax... Tudo desenho, né? Lógico. O Lorax... Não, poderia ser outra dublagem também, mas foram desenhos. O Lorax e My Little Pony. My Little Pony eu fiz a Tempest, que era a vilã. E no Lorax eu fiz a Audrey. Que era a menininha que o Ted gostava. E aí eu falo... Aí, quando você vai fazer dublagem, você demora, né? Pra encontrar a voz do personagem. E é difícil, porque tem que ter um tempo ali. Você tem que olhar a boquinha do bonequinho mexendo. As expressões do rosto. Ao mesmo tempo, você tem que estar ligado nos milésimos de segundos, passando na tela. E o texto que você vai falar. Então, é assim. Meu Deus, a visão geral... A pessoa acha que é fácil, né? É muito complicado. Mas deu tudo certo. Foi super bem. É uma coisa que eu tenho muita vontade de voltar a fazer. Porque eu adorei. E nos dois eu canto também. As personagens cantam. E eu tenho música dentro do filme também. Muito, muito legal. Aí a vozinha da Audrey era assim... Oi, Teddy. A sua bola caiu no meu jardim de novo. Essas são árvores de verdade. E elas cresciam por toda parte. Muito bom. Ai, foi muito legal. Ei, Jennifer. Por favor, passe-me o café, Jennifer. Aí vem essa vozinha assim. Eu estava em casa quando, de repente, tudo começou. A pegar fogo e... Isso é uma coisa que eu amo fazer. Aí veio o bombeiro Jack e eu pensei... E de repente eu disse... Ronald, Ronald, vamos correr. Pegue o cachorro e o gato. Não sei, estamos perdidos. E ficamos desesperados. E foi o nosso fim. Sim, eu estava com a minha esposa. E de repente o bombeiro Jack entrou. E salvou a todos. Mas a minha casa... Oh, meu Deus. Macacos me mordam. Macacos me mordam. Os tiras vieram depois de duas horas. Muito bom. Você sabe que eu poderia passar uma vida falando assim, né? A gente poderia passar uma vida só falando assim. A gente deveria ser obrigado a falar que nem os filmes da Sessão da Tarde. Isso é maravilhoso. Ia ser muito mais fácil. Você tem uma discussão ali com a sua mulher. Não ia ter hate no negócio. Não, isso não tem briga. Seu bastardo. Não, fale assim comigo. Eu não admito. Sabe, ninguém ia brigar mais. Vou chutar o seu traseiro, né? Eu vou chutar o seu traseiro, seu monte de cocô. Não venha falar essas baboseiras. Oh, por Deus. Desculpe-me, Jennifer. Mas é que o pequeno Jonathan está aqui ao meu lado e ele... Por Deus, eu... Eu quando falo com ele, é como se eu encontrasse com Deus. Você sabe, Jennifer. Olha isso. A gente poderia passar... Como que é? Raioz me para? Raioz me... Raio... Que o raio que o parta. É. Não, é... Raios. Não, era só raios, não era? Raios, né? Não era só raios? Oh, raios. Ah, não lembro. É bastardo, né? Eles não... Eles não... Sempre assim, seu... Bastardo. Famparrão. Tem mais aí, Paquito? Tem. É... E o pessoal perguntou da novela Araguaia, que você fez a vilã também, né? Ah, sim. Você gosta de fazer vilã? Eu adoro fazer vilã. Eu fiz a Nancy. É... Eu fiz mais vilãs do que mocinhas. E de boa? Eu fiz uma mocinha em novela, que foi a Celina. Em Araguaia, eu amava. Amei todas as novelas que eu fiz. Todas. O elenco sempre maravilhoso. E a gente se divertia. E toda novela... O meu personagem viajava, né? Tinha cena fora. Então, todas as novelas eu viajei. Pô! Então, Malhação, a gente viajou primeiro pra Angra. Na segunda temporada, foi Fortaleza, pro Beach Park. Aí, depois Araguaia. Um mês na região de Araguaia, gravando. Um mês morando lá. Depois, Salve Jorge. Um mês morando em Istambul. Na Turquia. E depois, Amazônia. Pra fazer Além do Horizonte. Então, todas as novelas que eu fiz. Essa época da viagem é muito bacana também. Porque você fica... Você tem uma interação muito maior com a equipe. Né? E com o elenco. A coisa flui de uma forma diferente, assim. Você já chega. Você volta pro Rio. Pro Projac. Pronto pra aquilo acontecer. Parece que você tá ali trabalhando. Mas te renova, né? Viajar, tá num lugar diferente, conhecendo. Então, eu tive essa felicidade, assim. Todas as novelas. Todo trabalho que eu fiz, assim. Foi muito bom. Eu tenho... Sou muito feliz, assim. Dessa minha trajetória. Da minha carreira. Porque eu realizei trabalhos que... Me ensinaram muito. E que... E que me transformaram também, sabe? E que eu fui muito feliz em todos eles. Que bom. Graças a Deus. E não teve nenhum, então, que você não gostou. Putz, isso eu não faço mais. Não, não teve um que... Não, assim, não faço mais porque eu não gostei. Mas é lógico que você vai amadurecendo e entendendo o que naquele momento você quer e o que você não quer. Sim. Então, não é o nunca, né? É assim, agora. Isso pra mim não faz tanto sentido. Vou fazer outra coisa. Aí, mais pra frente, se eu tiver vontade, a gente retoma. Entendi. Entendeu? Fala, Paquito. E o pessoal perguntou do reality que você tá apresentando agora, né? O Grande Conquista. Pois é. Esse formato da Grande Conquista que eu apresentei na Record. A gente ficou de março a julho trabalhando, gravando, fazendo ao vivo. Um projeto super intenso e que foi maravilhoso, assim, maravilhoso. Porque é um formato original da Record, a Grande Conquista. E muito bem pensado, estrategicamente. E funcionou super, assim. Porque você tem três vilas. Você tem a vila na Grande Conquista. É um reality que começa antes da casa começar. Sim. Então, três casas dentro de uma vila com 80 pessoas, né? Que foi o que eu apresentei esse ano. E aí, ali, a coisa já começa a acontecer. Pra, então, saírem 20 pessoas e irem pra casa lutar pelo prêmio. E essa parte da vila, realmente, foi... É muito legal, assim. Tudo que eles pensaram, projetaram, idealizaram. A coisa funcionou, deu super certo. E você estar praticamente todos os dias ao vivo não é brincadeira. E é uma equipe de 500 pessoas fazendo tudo acontecer. Então, eu aprendi muito. E foi, assim, um projeto que me trouxe muita alegria. Foi uma fase que eu fiquei completamente ligada e inteira dentro desse projeto. E a minha vida foi voltada, estava voltada pra isso, sabe? Porque eu chegava sempre... A gravação é Itapecerica. Então, chegava três, quatro horas da tarde, me preparava, ensaiava. Entrava ao vivo. Depois ainda ficava mais um pouco pra gravar alguma prova. Que ia ao ar no dia seguinte. Então, saía três, quatro da manhã. E aí, voltava, descansava e voltava pra lá. Então, foi realmente uma entrega grande e super valiosa, assim, na minha vida. Com uma equipe maravilhosa. Uma oportunidade incrível. Eu agradeço muito, muito ao pessoal da Record. Porque a Grande Conquista e a Ilha foram grandes presentes mesmo. Eu fico falando presente porque eu realmente, durante a minha vida, eu recebi vários presentes. Dentro do meu trabalho. E a Record sempre de braços abertos, assim, pra mim. E acreditando. E comprando também as minhas ideias. Me dando a oportunidade de ser quem eu sou ali no meu jeito de falar. No meu jeito de interagir com o público. Com os participantes. Então, isso, pra mim, é de grande valor. E eu aprendi demais fazendo esse programa. Que bom. E como você vê hoje em dia, né? Porque hoje em dia, você não precisa se limitar mais a uma TV aberta. A uma rádio e tal. Tem internet também. Sim. Como você tá vendo esse movimento das televisões? Eu acho que as pessoas, elas precisam andar, né? E dançar conforme a música, né? Não tem como. Tá tudo muito acelerado. Eu sei que faz pouco tempo. Já percebi isso. Já percebi uma mudança, né? Já tá mudando. Não, acho que já mudou. E a tendência é expandir cada vez mais, né? Eu acho que tudo na nossa vida tem os prós e os contras. Cabe a você entender e escolher o que você vai fazer como pró-atividade em cima daquilo e o que você vai resgatar de positivo pra você e o que você vai pegar também de negativo ou deixar ou jogar fora. E eu acredito que dentro das grandes emissoras, principalmente, agora a gente com o streaming e as pessoas também com um poder nas mãos que é a internet e essa capacidade de você criar o seu canal. De você fazer a sua carreira não se limitando a estar dentro de uma emissora. Isso é muito bom, mas a gente precisa tomar cuidado pra não achar que tudo é bom, né? E também não dar poder ao que não é bom. Porque vira uma confusão. O que mais tem hoje em dia são pessoas, mas eu sinto muito isso e pesquisas dizem isso. As pessoas, elas estão muito perdidas, assim, né? Elas, os valores se inverteram. As pessoas, elas, elas não se encontram dentro de algo ao mesmo tempo que você precisa sentir que pertence a algo. Então, quanto mais gente influenciando dentro de um cenário de pessoas perdidas, você tem que tomar cuidado com a maneira que você influencia. E qual é a forma que você vai escolher pra que as pessoas te vejam e sigam aquilo que você falou. Então, se você não tem propriedade daquilo que você deseja falar, deseja passar, não fale. Se você não entende do assunto, não passe pra frente. Estando numa TV aberta, no streaming, no seu canal, na sua rede social, saiba o que você está falando. Porque hoje o acesso a tudo isso amplificou. Ele não é mais restrito. Antigamente, você tinha uma pontuação ali de Ibope, de 90 pontos no Ibope, das pessoas assistindo uma novela. Você pensa isso? É, não existe mais isso. Isso não existe mais. Não tem como. Porque era isso que as pessoas tinham pra ver. Era aquele canal, era o outro, a outra emissora. Então, era todo mundo assistindo aquilo. Hoje, essa concentração, ela não está mais no lugar só. A povo ilusou total. Sim, ela expandiu. Só que ela expandiu com poder, com força também. Porque as pessoas estão cada dia mais conectadas. Não é que hoje a gente tem um monte de opção e a gente vive uma vida na natureza. Não, a gente está o tempo inteiro aqui. E é uma informação, é outra informação. E aí alguém fala uma coisa, você fala, nossa, você viu isso? Você já passa, você não sabe nem se aquilo é verdade. Então, a gente está vivendo essa era que, para mim, o termo seria horrorosa dentro de fake news e de cancelamentos. Por que que eu falo uma era horrorosa? Porque, primeiro, ninguém tem o direito de cancelar o outro. Ao mesmo tempo que também não tem o direito de repassar uma informação que não é validada, não é verdadeira e não é sua. É falar do outro, a forma como você expõe o outro. E o que você deseja, então, para o outro, né? E por quê? Será que as pessoas conversam com elas mesmas para saber o porquê de tanta falação, de tanta falsidade, de tanta coisa que não é real, não é verdadeira, justamente para querer o cancelamento do outro? Para que isso? Se eu cancelo você, eu me coloco num lugar superior ao seu. E quem sou eu para me colocar num lugar de superioridade? Por que que eu acho que eu sou melhor do que você? Está todo mundo aqui, vivendo um caminho, um tempo diferente do outro, e tentando buscar dar o seu melhor, tentando buscar o seu crescimento, a sua evolução. Eu não tenho o direito de cancelar. Assim como eu não aceito errar e ser cancelado, pelo meu erro, porque eu estou aprendendo. Eu me dou o direito de errar e de aprender com o meu erro. Essa impaciência que você tem que ser perfeito, que não pode errar, não existe isso. A gente sempre aprendeu com os erros e bola para frente. Então eu acho que a gente vive essa época onde as pessoas expõem muito a vida delas, muito. Porque elas entenderam que ser famoso é o mais legal e a fama vai te trazer coisas e buracos não preenchidos, né? Preencher os seus vazios, que não é verdade. É você viver hoje numa sociedade superficial, que não busca criar raiz, criar força, embasamento para falar daquilo. É informação atrás de informação, eu pego e repasso. Eu pego e repasso. Eu julgo, eu aponto o dedo. O que ele fez é errado, o que eu faço é certo. Ou às vezes para eu não apontar o dedo para mim mesma e olhar para os meus próprios erros, eu falo do outro. Então acho que a gente vive essa época que é muito legal também, porque... Democratizou por um lado, né? Democratizou, mas as pessoas exigem a democracia, mas elas te enfrentam quando você não pensa como elas. Então, que democracia é essa? Quando o outro precisa pensar como você. Quando você se coloca num patamar de perfeição e onde o outro está aqui e você está em outro lugar. Você tem uma elevação mental, espiritual e o outro está abaixo de você. Por que as pessoas têm que pensar como eu penso? Agir como eu vou agir? Não, cada um tem um caminho, eu preciso respeitar. E se a gente não buscar isso, não buscar um respeito pelo outro, não buscar o amor pelo outro. Má Tereza de Calcutá falava isso o tempo todo. Você amar ao próximo, né? Amar ao próximo. Amar à distância é fácil. Amar o próximo. Amar aquele que está lá e falando tal coisa que você nunca teve uma proximidade maior. Você está ouvindo só ou você está olhando as questões, os problemas de uma pessoa que está lá em outro país. Ou vivendo num outro tipo de situação que é a sua. Aí é fácil. Agora, o difícil é você amar. Amar o outro que está longe. Isso é fácil. Agora, amar o próximo é que é difícil. É a pessoa de dentro da sua família. É aquele que precisa da sua ajuda no momento que está com uma doença, que está em depressão. Isso é o difícil. É você amar o próximo. É aquele que você precisa conviver. Que você precisa entender que é onde você vai crescer. É onde você vai aprender que são as ligações verdadeiras. Dentro da pessoa que está no seu trabalho, de algum familiar, no seu relacionamento, com o seu filho. Isso é amar o próximo. E isso é o mais difícil. Que é dar amor. Que é dar o respeito. Então, acho que a gente vive esse tempo, assim, de... E espero que ele não demore a passar, assim. Onde as pessoas olhem umas às outras e... Poxa, você pensa desse jeito? Eu penso diferente. Mas está tudo bem. Pensa... Como você quiser pensar, eu penso... E está tudo bem, porque eu respeito o seu jeito de pensar. Mas se você quiser conversar comigo sobre isso, eu vou te ouvir. Quem sabe até a minha consciência e a minha cabeça não comece a entender o seu modo de ver a vida. E eu amplie também a minha visão. As pessoas, elas não querem isso. Elas querem a acusação. Porque elas estão fazendo isso com elas mesmas. Então, essa transformação, ela precisa ser rápida, assim. Porque os índices, todas as pesquisas, o aumento de depressão na infância, na adolescência, é uma coisa absurda. As crianças deprimidas, os adolescentes deprimidos. E a depressão é uma doença que gera consequências seríssimas, né? E se isso não é tratado de imediato, se o mal não é curado ali pela raiz, você transforma o indivíduo num processo onde ele precisa crescer dentro do estado adulto, da vida adulta dele. Ele, ele cresce doente. Porque as pessoas em volta estão assim. Então, é um cuidado que eu acho que precisa começar de dentro de casa, ser passado dentro de casa, dentro das famílias. Não propagar isso tudo que a gente vê hoje. não aceitar, não ver o seu pai fazendo, a sua mãe fazendo, porque é o que você vai pegar pra sua vida. É o que você vai fazer igual. Porque a gente tem isso, né? A gente tem essa ilusão de que os nossos pais são perfeitos, né? E o que eles falam é o que é correto, é o que é certo. Então, a gente segue desse jeito. E aí, se você tem uma sociedade que está perdida nessa fase, adulta, o caminho, ele não vai ser contrário a isso. Você terá crianças que enfrentarão a mesma coisa, e adolescentes que enfrentarão essas doenças de alma, de você não saber lidar com o problema quando ele vier pra você. Então, eu acho que a partir do momento que você começa a trabalhar contrário a isso, e fazer por você, entender você, pra depois passar pro outro, entender o outro. Quando você entende você, você compreende as dores do outro. Você entende o caminho do outro. E aí, você se cura, e você ajuda uma outra pessoa a se curar. E esse amor, esse respeito, eles vão se propagando, sabe? E por que que eu estou falando isso alinhado com o que você disse da televisão, e de toda essa expansão? Porque isso tudo é uma coisa só. A gente, a gente tem tudo hoje muito na mão, assim, é tudo muito fácil. E aí, ao mesmo tempo que é tudo muito fácil, o que precisa ser palpável e o que é, é raso. Então, as relações estão rasas. O livro que eu amo, Amor Líquido. Amor Líquido é isso, o amor é líquido, as relações são rasas. Não deu certo aqui, é descartável. Porque é tudo muito fácil, tudo pode, tudo... E, ao mesmo tempo, nada te preenche. Porque é vazio. E você dá o poder pra muita gente fazer o que bem entender. E com muita gente, com a oportunidade de ver aquilo, é a grande razão disso tudo. Também. Mas eu acredito e confio de que quando a gente tá num ponto que chega aqui, a tendência, né, do mundo é sempre ir voltando para encontrar o equilíbrio. É, tem que piorar um pouco pra depois melhorar. Pra depois equilibrar. Infelizmente, ainda vai piorar mais. Sim, então, eu espero que não. Não, mas vai melhorar. Vai melhorar. Eu espero que a gente encontre esse equilíbrio, porque é o que nós estamos vendo aí, é o reflexo do que o mundo vive hoje, né. O mundo tá doente mesmo. As guerras e tudo, essa matança, esse horror. E não tem como você não se sentir afetado por isso. Isso afeta a humanidade. E não é porque você não está lá vivendo aquilo que aquilo não te abala. Se não te abalar, tem alguma coisa errada acontecendo, sabe, com você. E porque é o outro. É a outra pessoa ali. Então, eu prefiro acreditar que fazendo a minha parte sempre é o que eu posso fazer, né, nesse momento. E esperando que as pessoas também façam, que a gente vai chegar lá, que vai melhorar. Amém. Mary Rivers. Agradecer demais o papo. Você não está livre ainda, porque eu sempre termino o programa com três perguntas. Contigo não vai ser diferente. Agradecer a tua equipe que tá aqui. Ao Paquito, infelizmente, eu tenho que agradecer todos os dias também, porque tá ruim com ele, pior sem ele, não é? Tenho esse mantra pra mim. Pois é, pois é. Pior com você. Ruim com você, pior sem você. E já tivemos, hein. A gente sabe que as coisas ficam bravas. Tenebroso. Tenebroso. Então, ano que vem, estamos juntos de novo. Mary Rivers. A primeira pergunta, eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida, né? Ou da tua carreira? Ai. O momento mais difícil? Não sei se foi aquele que você falou, naquela que você pensou em desistir, ou se teve mais alguma coisa que você possa ressaltar que esse momento foi realmente o mais difícil. Ai, é porque entra naquilo tudo que eu te falo que... Sim, tudo vem pra bem, eu sei. Que eu penso, né? Então, pra você olhar e ver que é um momento difícil mesmo. Depois, é mais fácil entender, mas na hora. Mas é porque, assim, existe a vida pessoal e existe a carreira. De onde você quer saber? Você escolhe. Ah, eu acho que o momento mais difícil da minha vida, um momento, uma dificuldade mesmo, uma tristeza mesmo, algo que fez a diferença e faz a diferença durante uma vida toda, foi perder o meu irmão, né? Que meu irmão faleceu quando eu tinha quatro anos e ele tinha dois. Então, é uma criança saudável que morreu numa tragédia e... Então, isso sim é uma... é um momento difícil. É algo que precisa ser trabalhado numa família uma vida toda. E que você... e se você não trabalhar bem, você sofre as consequências daquela perda e, de repente, fica até preso àquilo durante toda a sua jornada. Então, isso sim foi... qualquer coisa que eu fale diferente disso... Nem alcança, né? Não, não alcança a dor, sabe? Porque realmente é uma dor, mas é uma dor que foi ressignificada e que existe um entendimento também espiritual dentro dessa conversa, desse assunto, hoje, né? Mas, e eu acredito também que tudo que veio depois disso na minha vida, você passa a não enxergar as coisas como um problema, assim. Você fala, não, eu já... eu passei por aquilo. Acho que a gente passa, né? Não é nada mais um problema. O resto é aprendizado. Com certeza. Então, foi isso. A segunda pergunta tem a ver com morte. Não sei se você sabe, mas a gente vai um dia, né? Esse programa, ao contrário, vai ficar muito mais tempo aqui do que a gente na Terra. Então, para aquele pessoal que estiver assistindo a gente daqui 298 anos do futuro e quiser saber quais seriam as suas últimas palavras, seu epitáfio. Tá. Eu acho que, na minha lápide, eu gostaria que estivesse escrito a seguinte frase. Essa viveu. Ah, é? Essa viveu. Essa viveu. Que legal. Porque tem história, viu? É mesmo? É. E eu, as minhas... Eu sou muito grata a tudo que aconteceu. Tudo, tudo. Tudo. Sou muito grata. E as minhas últimas palavras seriam Eu vivi. Agora eu já posso morrer. Poxa. Quantas pessoas podem falar isso, né? Então, né, Paquito? Você é outro também, que eu acho que poderia já colocar essa frase com 22 anos aí. Porque você é um cara que vive, hein? Pois é. Ah, mas é isso que é bom, gente. É, mas é verdade. Você vai passar o quê? A vida acenando ao navio que passa. E aí? É num piscar de olhos. Pra quê? Mediocridade? Eu tenho pavor dessa palavra. Mediocre. O médio, né? É o médio. É aceitar ser mediano. É frio, é quente. É isso. Eu vomito. Como é que é que tem isso no livro Apocalipse, né? É, não sei de onde é. O Paquito, que é um religioso, ele deve saber, né? É, o Apocalipse 23, 42. Como é que é os mornos? Você consegue ver no Google? É, dá uma procurada enquanto eu faço a terceira pergunta. É, mas é uma frase bem pesada, assim. Mas é o que eu acho também. Já tem tanta coisa sendo feita, mais ou menos, pra quê que você aumentar esse número, né? Mais ou menos não dá. É. Ah. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É, os mortos serão, ou os mornos serão vomitados. Exato. Isso é muito forte. Com certeza. Muito forte. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida, o que você pensa no banho, faz uma pergunta, uma dúvida, fica viajando, o que você pensa? Bom, o que eu penso? Eu sempre penso uma coisa, eu sempre penso uma coisa em relação às pessoas, porque não é a forma como eu vivo. E aí eu penso, quando eu converso também com pessoas próximas, e elas me perguntam, o que você acha que eu deveria fazer? Qual o caminho? O que você acha? Eu sou conselheira da turma, sabe? E as pessoas insistem em fazer o que elas já sabem, a resposta. Que não vai dar certo. E eu me pergunto todos os dias, por que as pessoas insistem em bater na mesma tecla? Elas insistem naquilo que elas já viram que não vai pra frente. Por quê? E a única pergunta que eu não sei responder. É uma insistência naquilo que já te provou que não vai dar certo. Por que insistir? Por que perder tempo? Qual é o medo do desconhecido de viver algo novo, de ir pra um novo trabalho, de ter um novo relacionamento, de romper com aquela amizade, com aquela pessoa que não te faz bem. Por que insistir? Porque eu acredito que a gente tem sempre que ter esperança. A esperança, ela nos move. Mas esperança é diferente de insistência numa coisa que você não consegue mudar. Porque uma coisa é o que você pode mudar em você. Na sua caminhada. Mas insistir em algo que já te provou, já te demonstrou que não vai dar certo, é burrice. E essa é uma pergunta que eu me faço. Concordo. Concordo. Obrigado demais, Mariana. Eu que agradeço. Obrigado, vocês que estiveram com a gente esse ano inteiro. Obrigado, Paquito. Fabi, qual é o nome dele? O Gregory. Gregory, obrigado. Gregory. É o último do ano? Não, a gente tem até a final dessa semana aqui. Depois estamos livres, né, Paquito? Vamos curtir. Você vai ser de boa o Réveillon ou você vai meter o pé na jaca? Seja sincero com o público. Não tem nem possibilidade de meter o pé na jaca. A gente vai falar mais disso na quarta-feira, né? Quarta-feira. A gente vai fazer os melhores do ano. Os melhores do ano. Calma aí. Calma, amigo. Calma, gente. Olha o horário. Gente, desculpa. Ô, Paquito, desculpa. Vai fazer melhores do ano. A gente vai falar sobre o que a gente vai fazer no ano que vem, novos projetos e tudo mais, certo? Certíssimo. Obrigado demais. Obrigada a você. Feliz ano novo. O Insider. Feliz ano novo. Feliz Natal. Feliz Páscoa. Feliz tudo. E, Paquito, o nosso cupom está aí, né? No link e no QR Code que está na tela. Exatamente. É só isso. Eu vou falar exatamente. Calma, cara. Calma. Calma. Ah, não. De boa. Dá o tempo, né? Isso aí. Não, é o seguinte. A Insider, galera, para você que não conhece ainda, a Insider é o presente mais maravilhoso e perfeito que você pode dar aí no seu amigo secreto de final de ano. Corre. Porque é um presente que qualquer um que receber vai amar, porque as camisas da Insider são maravilhosas e são muito bonitas. Fala um convidado que recebeu o Insider aqui que reclamou. Só elogios, cara. Os caras me mandam aqui no... Deixa eu abrir o presente. Já abre seu presente, é. Todos ficam viciados. Começa a comprar. Recebi uma aqui, depois compra outra, compra a calça, compra a bermuda, não sei o quê. E aí é o seguinte, tem o nosso cupom, que é inteligência 12, para você receber o seu descontinho. E se você comprar ainda hoje, você vai receber, se você morar aqui em São Paulo, você vai receber antes do Natal. Olha que bacana. Ou o seu dinheiro de volta. Gente, que malha boa. É tecnológica, é anti-odorante, é bactericida, né? E aí, então você que está pensando e precisando de um presente para dar no amigo secreto, a Insider é o presente perfeito aí, até porque também, se você por acaso comprar o tamanho errado, é muito fácil de trocar o tamanho lá no site, tá certo? Exato. Então é isso. Então é isso aí. Eu amo essas meias. Não é legal? Olha só essa meiazinha tão gostosinha aqui. Não, demais. Não, pra treinar. Então, amei esse presente. Obrigado. Obrigado, Insider. Continua com a gente aí, dando presente para os nossos convidados. Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, torne-se membro e agora é contigo, Paquito, você prestou atenção no papo, né? Eu presto atenção, lógico. Então, o que que... Galera, é o seguinte, pra vocês provarem pra gente que chegaram aqui até o final, junto com a gente, comentem aí. Deixa eu cantar. Escreva nos comentários, deixa eu cantar, que a gente sabe o que você sabe, que a gente sabe o que você sabe. É isso. Mariana, suas redes sociais. Obrigada, querida. Teu arroba. Fica à vontade de falar qualquer coisa aí e se despeça do pessoal. Olha, redes sociais, arroba Mariana Rios no Instagram, Rios Underline Mariana no Twitter. Ah, e é isso, gente. É isso, acaba achando, né? É isso, vai lá no Instagram, tem todos os posts, os vídeos, tudo que eu quero trocar com vocês. Ano que vem, 2024, teremos a Imersão Basta Sentir. Ah, é? Que é um projeto que eu idealizo, assim, uma vida e ele vai se concretizar ano que vem. Então, eu vou falar mais pras pessoas ao longo desses próximos meses. No Instagram. No Instagram. E tô super feliz, tem o link ali, quem quiser receber as informações, eu deixei um link na parte da biografia, que você é direcionado pro WhatsApp, onde eu mesma falo com as pessoas e vou colocando os textos ali, pra gente criar essa comunidade, pra fazer essa imersão da melhor forma possível e ela será presencial. Então, vai ser maravilhoso. E eu tô louca pra esse dia acontecer, tudo sendo muito planejado, muito bem projetado e programado, com muito amor e carinho, pra que as pessoas busquem cada vez mais o autoconhecimento. Busquem se encontrar pra aí, então, os caminhos se abrirem. É isso aí, então. No seu Instagram tem mais informações. Você que tá vendo isso depois, já vai direto lá pra saber que vai ser ano que vem. Aliás, ano que vem, não sei se já te falaram, vai ser o melhor ano da sua vida. Vem aqui me cobrar depois, hein? Não é, Paquito? Vai ser o melhor ano das nossas vidas. Eu vou cobrar, então. Então, cobre. Sem aumento. Obrigado a vocês. Beijo no cotovelo. Tchau, fiquem com Deus. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigado.